E aí parece uma entidade que caiu do céu. Bom, a igreja na Idade Média precisava de um inimigo pra poder conduzir as pessoas. Vamos pegar esse cara aqui que caiu do céu. Aí ele vira o diabo. Que forma vamos dar pro diabo? É o satanás, é o tinhoso. Satã, então, é outra etimologia. Vamos dar uma face pra ele. Que face que vai ter o mal? A gente precisa do mal personificado pra conduzir as pessoas. Aí entra o marqueteiro, né? Aí entra... Não, eu já sei. Tem um deus dos gregos? Um cara chamado Fauno. Parece que os gregos fazem um tipo de um culto na floresta. Ele tem pés de bode e chifrinho. Era o Fauno, um dos animais sagrados ali da Grécia, do Dionísio. Era um deus, inclusive, que ele copulava com as ninfas. Era um símbolo de virilidade, de vitalidade. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Maff. Estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast. Hoje, vamos falar de religiosidade, de religiões, de dogmas, espiritualidade, de assuntos que eu não domino nem um pouco, mas trouxe aqui um especialista. Ele, que é o sacerdote luciferiano. É isso? Isso, exatamente. Temos aqui Vic Vanilla. Salve, salve. Obrigado, obrigado. Saudações. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Shalom. Bom, bem-vindos à nossa live. Animal. Bom, deixa eu colocar aqui. Ele é também mago das celebridades. Ele tem seu próprio templo. Ele transmite a sabedoria proibida aos seus adeptos e não gosta de ser chamado satanista. Não. É isso mesmo? É, não gosto dele. Não é que eu não... Eu não tenho nenhum tipo... Não tenho ódio a quem me chama por satanista. Mas é pejorativo, é algo que nós não somos. O satanismo também, ele vem daquela escola do Lavey, que ele é mais ateísta. Nós não somos ateus. Então, nós temos nossa espiritualidade, nosso credo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Animal. Pra começar, a gente tá aqui véspera de carnaval, sexta-feira. Sexta-feira. E aí eu quero entender. O carnaval, ele traz energias negativas mesmo. Com certeza. Ele traz a tona... Posso pôr meu chapéu? Pode, com certeza. Obrigado. Deixa eu pôr meu chapéu, porque o negócio é... Agora vai começar. O carnaval, ele traz à tona más energias? O que tem no carnaval que a gente tem que ficar atento? Não é que é mais energias. É que são energias mais telúricas. São energias mais voltadas ao nosso plano físico. Então, o homem, ele é um mix de energias. Eu costumo dizer que o ser humano é uma constelação. É um universo em si. Então, existe essa relação hermética, né? Do hermetismo. O macro existe no micro. O micro existe no macro. Então, tudo que existe fora de nós, existe dentro de nós. Tudo que existe dentro de nós, também existe no universo. Há uma relação, há um intercâmbio entre nós e o nosso meio. Então, nós somos formados por um amálgama de energias. Existem energias mais espirituais, mais transcendentais, que têm a ver mais com o espírito. E energias mais a nível terra, mais a nível físico. Nós chamamos de energias telúricas. Então, os instintos, a libido, o sexo, a busca por conforto, por prazer, né? Também faz parte da criatura humana. Só que tem que estar sempre equilibrado com o seu lado espiritual. Então, se você estiver em dia, durante todo esse período do carnaval, das festividades, da festa da carne, né? Que vem de liturgias pagãs. Já vou falar um pouquinho da etimologia da origem. Se você estiver em dia com seus compromissos espirituais, caia de cabeça, se diverte, consuma, seja consumado, porque ele existe pra isso, né? Pra que a gente possa extravasar ali as nossas buscas por prazeres. É saudável pra mente. Muita gente bota a culpa no carnaval. Mas tem a ver com a bebida. Exatamente. Simplesmente sai todo mundo pra ela. É, exatamente. Enche a cara. É. Que já é um padrão. Exato. E é um padrão que as pessoas já levam ao longo do ano. Então, não precisa do carnaval, entende? Porque tem gente que é carnavalesco todo dia. É. E tem gente que acha que é uns 3, 4 dias ali que é um mundo paralelo, né? É, entendeu. Que aquilo ali não vai refletir nem um pouco e é um momento que eu posso me transformar. É, exatamente. Então, assim, não é que dentro da espiritualidade você tem que procurar se afastar do mundo. Não é isso. Você tem que abordar o mundo. Você tem que consumir as coisas do mundo, porém com muita responsabilidade. Mas tem portais energéticos mesmo? Tem, tem. O carnaval, ele é uma festividade de tradição pagã. Então, se a gente pegar, por exemplo, lá no período helenístico, lá na Grécia Antiga, as Mênades, elas já faziam uma festividade para Dionísio e durante esse período elas saíam pelas ruas nuas, elas subiam as montanhas, elas se misturavam com a natureza, se embrenhavam na natureza, praticavam orgias ritualísticas. A Dionísio, que é o deus do êxtasis, da loucura. E destroçava-se animais também com as mãos, com os dentes. Isso fazia parte, era um rito no período mais racionalista da Grécia. Por quê? Justamente por isso. O ser humano, ele tem um lado instintivo, um lado carnal. Então, eles falavam assim, vamos ao longo do ano manter as nossas responsabilidades, mas vamos tirar aí um dia ou dois para que haja festa da carne. Pode tudo. Pode tudo. E aí vem a origem da palavra êxtase, que é êxtasis, sair de si mesmo. Esse momento de caos, esse momento de loucura, de profunda sabedoria espiritual, porque existe também espiritualidade nesses momentos, mas não é para o ano inteiro. Existe um paralelo disso entre os romanos, que era os ritos das bacantes, ao deus Baco, que é o mesmo processo do Dionísio. Inclusive, não era a festividade só pela festividade. Era cair na festividade, celebrar, praticar ali todas as ritualísticas, mas com essa mentalidade de procurar algo de transcendental, algo de espiritual ali também. Você é a favor disso? Eu sou a favor, eu sou a favor. Sou plenamente a favor. A igreja evangélica é totalmente contra o carnal, né? Totalmente contra. Por isso que é onde você tem o maior índice de pessoas reprimidas sexualmente e que se tornam neurastênicas e com potenciais destrutivos depois. Porque elas tentam inibir e recalcar uma força que é do homem, uma força chamada de libido por Freud, né? Então, assim, não é que você tem que viver isso o seu ano inteiro, mas você tem sim que de vez em quando aliviar a panela de pressão de uma forma controlada ali, porque senão ela estoura. Então, solta um pouquinho o gás e deixa sair. Não tem nada de, sei lá, de demoníaco, de presença do mal. O mal está no desequilíbrio, não está numa entidade em si. É, o cara que não... É, o cara que não tem juízo. Não faz nada, não faz nada, de repente, agora eu vou fazer tudo. Então, esse é o cara que está em desequilíbrio. Agora, se você soltar a sua panelinha de pressão ali de vez em quando, se permitir o prazer, aliás, o prazer é o que mantém vocês são. O prazer é o que mantém vocês são. Se você não tiver uma descarga de dopamina, de serotonina, você enlouquece, você vai se tornar um ser cada vez mais destrutivo na sociedade. Então, eu sou a favor do carnaval, sou a favor dessas festividades que sempre estiveram aí, mas com responsabilidade. Não é porque eu estou num momento de liberdade que eu preciso de total libertinagem, que são conceitos diferentes, né? Então, é isso que eu falo para os adeptos lá no templo. O rito da luz que aconteceu agora, nós tivemos uma cerimônia de magia sexual, por exemplo. Que você postou no seu Instagram, né? Isso. E a galera falou, teve sexo mesmo? Gente... Eu vi uma resposta lá maravilhosa. Nós somos luciferianos, nós não somos, né? Existe magia sexual, é feita dentro de um procedimento ritualístico, é tudo... Mas é o evento 18+, né? Não tem como. Não, é 18+, não tem adolescente, não tem criança. Diria que 30+, mas, assim, tem uma função, uma carga espiritual muito grande, né? Aliás, o sexo é bem dosado e bem canalizado, a energia sexual, ela transforma o homem numa divindade. Os tântricos sabiam disso, esses mistérios do hinduísmo mais antigo, né? Dos Upanishads. Existiam sociedades tântricas lá entre os hindus, há milênios atrás, né? Há 3 mil anos, 4 mil anos atrás, que eles praticavam o sexo tântrico, o Maituna, e despertavam energias mais poderosas, psíquicas, inclusive, por conta dessa canalização da energia sexual. Que é o orgone do Reich, ou o Freud da libido. O Freud chamava de libido, o Reich chamava de orgone, né? Energia orgônica. É o mesmo fundamento. O tântra chama de kundalini. Cara, eu sou um zero à esquerda de espiritualidade, eu estava comentando aqui contigo. Eu tenho me interessado mais, né? Nasci numa família católica, e aí seguia aquela tradição ali. Ah, sim, ó, fermentinho. É, não, de vamos fazer ali o catecismo. E aí ia, mas muito assim por obrigação, não gostava. E aí, desde ali, eu já tinha coisas que eu não identificava, já conseguia olhar a fundo a igreja e falar, pô, mas isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo. É, meio estranho. E aí, amigos viraram evangélicos, e aí eu comecei a interessar e ver também como que é. Eu falava, pô, mas isso aqui eu não concordo, isso aqui eu não concordo. É, meio estranho. É antinatural, né? E aí, no final das contas, você vai se afastando da religião. Aí você comentou comigo do Deus de Espinosa, né? E aí, no final das contas, em meio a tudo isso, aí você começa a entender um pouco de filosofia e ver umas coisas mais profundas. E aí, no Deus do Espinosa, eu falei, pô, Deus tá em todos os lugares. Que tá em todos os lugares, exatamente. Deus tá no sorriso de uma criança, Deus tá na árvore. Exatamente, tá no prostíbulo, tá em qualquer lugar. Exato, e aí, isso eu me identifiquei, mas assim, é uma coisa também que não fui a fundo pra poder explicar pras minhas filhas. Eu costumo dizer que Deus tá no equilíbrio. No equilíbrio, né? Deus tá no equilíbrio. Eu tenho essa pegada orientalista, né? Porque eu sou ocultista. Então, o que que faz um ocultista? Ele estuda todas as tradições de mistérios do mundo. Então, existe uma escola de mistérios até do cristianismo. Existe uma escola de mistérios por trás do budismo, por trás do gnosticismo, da Kabbalah, do Tantra, do Yoga, da Umbanda, do Candomblé. Então, o que que faz o ocultista? Ele não estuda o que é pra todos, o que é exotérico. Ele estuda o que é exotérico, né? Como que acontece esse processo? Ele vai pegando um pouquinho de cada um. Onde tem o ocultismo ali e ali. Exato. Mas não no que tá exposto, tá? É, porque é oculto. Exato. Como que acontecem as religiões? As religiões, elas são divididas em mistérios exotéricos e mistérios esotéricos. O pessoal de filosofia sabe do que eu tô falando, né? Os neoplatônicos. Isso começa com os neoplatônicos, principalmente. Então, o que que significa isso? Significa que a gente precisa passar uma corrente espiritual pra população, certo? A gente precisa ensinar o que é espiritualidade, o que é o todo, o que é Deus, seja lá que nome der. A gente tem que passar adiante esse conhecimento. Mas algumas pessoas na sociedade estão preparadas para os mistérios e outras não. Pra essas que não estão preparadas, existe uma linguagem toda metafórica, né? O mar dividindo no meio. A questão, vai, do Jesus andando em cima das águas. Existe toda uma coisa bem digerida. Bem palatável, né? Bem palatável. É, não faça isso, bate na mãozinha, não faça aquilo. Mas pra quem já tem uma disposição maior ao conhecimento, isso pode acontecer por conta de, sei lá, razões reencarnatórias, já reencarnou muito, ou tem realmente uma facilidade pra esses assuntos. Geralmente essas pessoas são encaminhadas pras ordens iniciáticas. Isso acontece desde a Grécia Antiga, desde a Suméria, né? Desde a Babilônia. E aí ela é inserida nos mistérios profundos da existência. Onde ela vai aprender sobre todas as religiões, mais o que tá por trás ali. Hoje, eu tenho três filhas, né? Duas delas têm 10 anos. E hoje ela falou, antes de vir pra cá, de manhãzinha, ela falou assim, quem que vai lá hoje? Aí eu falei, o Vic e tal. E aí ela me explicou o que que ele faz. E aí, cara, como que eu explico isso pra crianças de 10 anos, sem assustar? Sim. Cara, não soube explicar. Expliquei muito assim. Aí ele fala do bem. É médium. Do mal. É médium. Você vai falar sobre religiosidade, mas não soube explicar a fundo. Como que você explica, não bem a fundo, né? Mas assim, de uma forma que seja real. Sim. De uma forma docinha. Que assim, ó, isso aqui vai servir pra você. Eu trabalhei com criança, trabalhei na educação há 7 anos, né? É lógico que a gente não fala dos mistérios e da ordem. Mas você explica que existem outras expressões de religiosidade, outras formas de enxergar a vida, outras formações espirituais. É assim que eu explico. Não entro nos detalhes, porque também não tem muitos detalhes. O pessoal romantiza muito o que é o ocultista, o que é o mago, né? Acha que é aquela coisa de filme. Então, assim, por exemplo, maçonaria, né? O pessoal, se falar de maçonaria, pronto. O pessoal já acha que tem bode, que tem sacrifício. O Rosa Cruz também, o pessoal. Então, não é que tenha algo proibido, algo sórdido. É que é um tipo de conhecimento que, se uma pessoa que não está preparada digerir, ela pode sim ter problemas psicológicos. É aquela pílula que o Morpheus vai dar pro Nil, né? Ele dá uma pílula vermelha e uma pílula azul. Aquilo tem a ver, inclusive, com as colunas da árvore da vida e da maçonaria, dos ritos, né? Você tem a coluna que tá representada ali pela pílula azul, que é a coluna da misericórdia, e a coluna do rigor é a pílula vermelha. A coluna da misericórdia, você vai viver bem, mas você vai viver sempre com o pouco que você tem. Com a informação que chega até você. Você não procura. Já a coluna que a gente chama da coluna da mão esquerda, né? Que é a coluna da disciplina do rigor, é pra quem quer realmente conhecer a fundo. A verdade. É, a verdade. Fuja da matriz. É, entende? Então, é uma coisa que não é que é proibida ou que seja satanismo, né? Como a pregou, não tem nada a ver com satanismo, mas realmente não é pra todos. Tem que ser dosado. Mas quando fala assim, Lúcifer, cara, pra mim já vem uma porrada, assim, tipo, fala, não, é do mal. Ah, sim, imagino, né? Porque, você fala, Lúcifer, já vem um bode, é aquilo que você falou. É, mistura, né? É, mistura. Todas essas coisas, você fala assim, cara, é coisa do mal, cuidado. Inclusive, eu tenho um desses amigos evangélicos, eu tenho, né? Ele fala, cuidado com isso, não sei o quê. Sim, sim, sim. Cria um negócio em cima. Sim, cria uma atmosfera que não existe, né? É porque, assim, o problema do cristão hoje é que ele não lê a Bíblia, né? O cristão, ele lê só o que o pastor manda ele ler do Novo Testamento, que não é a Bíblia no original. A Bíblia no original é escrita em hebraico, chama-se Torá, que é formada pelo Pentateuco, que são os cinco livros que Moshe Moisés recebe no Monte Sinai, né? Que aí você tem o livro de Gênesis, Bereshit, em hebraico, o livro de Êxodo, o livro de Deuteronômio, nós temos Bamidbar e Devarim, que é o livro de Números, o livro de Levíticos. Então, esses cinco livros que formam o Pentateuco, a Torá, Moshe Moisés recebe lá no Monte Sinai. Diria que essa Bíblia é original. É, isso é o que foi escrito em hebraico, tá? Essa é confiável. Sim. Então, Gênesis, não é que você vai conseguir ler de uma maneira literal, elas não são pra ser lidas de forma literal. Nenhuma literatura antiga, ela tá escrita de forma literal, porque não tinha-se o costume da escrita. Então, é com arquétipos, com símbolos, é de uma forma metafórica. Tem uma poesia ali. É, porque senão você vai acreditar que jumento fala, vai acreditar que o mar abriu no meio. De qualquer forma, você tem que ter uma interpretação. Exatamente. Então, assim, não é pra ser lido de forma literal. Quando se fala, por exemplo, nos sete dias da criação, são sete grandes eras cósmicas. E aí que tá representado o número sete. O nosso universo é centenário. São sete cores do arco-íris, sete notas musicais, sete chakras. Cara, é o meu número preferido. Sete planetas. Eu também. É o número do buscador. Todo orçamento, eu coloco nem que seja a coluna dos centavos, ali eu coloco um sete. É o número do buscador. Não é o número de maior prosperidade, mas é o número de mais espiritualidade. Puta, eu não sabia. É. Você tá sempre protegido com o número sete. Sempre. Que demais. É. Então, assim, esses livros, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Bamidbar, né, que a gente chama números, eles são, eles formam a base do Pentateuco, da Torá. Aí, Vic, mas o que é a Torá? A Torá, ela é recebida no Monte Sinai, por Moshe Moisés, lá quando ele tem essa conexão com o Eterno, com Deus, e ele procura transcrever de uma forma arquetípica, simbólica, os mistérios da criação, que a gente chama de Kabbalah. Isso era uma tradição de mistérios que era passado de mestre pra discípulo de forma oral, desde a época de Shilomo, Hameler, Salomão, o rei, desde antes, desde a época de David, de antes de Moisés, né, na verdade, desde Adão, né, quando Adão sai do Éden, vem pra matéria, o espírito cai na matéria, ele recebe um livro chamado Sefer Raziel, do Anjo Raziel, e na verdade não é nenhum livro, é só uma tradição oral de como ele poderia voltar a esse paraíso. O paraíso é uma coisa simbólica, né, um mundo cheio de fadinhas, o paraíso é voltar à sua conexão com o todo, sentir-se unido ao todo, voltar ao estado primordial do homem, de Adão Kadmon, né, que é o homem se relacionando em harmonia com o todo. Muito daquela coisa de Spinoza que a gente comentou. Isso é o ideal da iluminação, é isso que os magos procuram, inclusive. Então, esse conhecimento foi todo passado de mestre pra discípulo de forma oral. Quando chega em Moisés, por uma permissão espiritual, ele transcreve, mas ele não transcreve de forma direta, que nem eu te falei, esotérica, ele transcreve de uma forma exotérica, pro povo poder entender, né, você tinha pessoas ali que não tinham nada de espiritualidade, nenhum tipo de consciência espiritual. Então, ele explica com historinhas, com narrativas, que tem mensagens por trás. Por isso que eu falo, quem leva a Bíblia no literal, não entende a Bíblia, porque a Bíblia não é pra ser líder de forma literal. Se você perguntar pra qualquer rabino, tem cinco formas de ler, quatro formas de ler a Bíblia, tá, que a gente chama de pardês, o pomar. Nós temos o pshat, que é a forma literal, nós temos remes, que é a forma figurativa de ler a Bíblia, arquetípica, através dos símbolos, nós temos drash, que é como se a gente comparasse textos, por exemplo, de Gênesis com Salmos, e a gente vê que tem coisas relacionadas, e faz um comparativo e chega a uma conclusão. E nós temos uma última forma, que é a forma sod de ler a Bíblia, a Torá. E sod significa segredo, em hebraico. Então, sod significa que você vai ler a Bíblia com um viés de um iniciado, não de uma pessoa comum. Tem um problema nisso, né? Tanto a questão da tradução pra um monte de... Ah, sim. Foi onde aconteceu o erro de Lúcifer. Todos os lugares do mundo que foi traduzido. E outra é interpretação. Você tem um livro sagrado escrito, mas você precisa de um intérprete. Sim. E qual viés que esse intérprete tem? Pra onde ele quer levar o seu pensamento? Na dúvida, chegue a conclusão do que faz melhor pra você. Não, não, tudo bem. Mas assim, se você vai ou com um pastor de uma igreja católica, ou numa igreja... Independente de onde você for, vai ter um livro lá que alguém vai interpretar pra você. Sim. Normalmente. Que não é o certo. No templo dele, na casa dele. E aí você vai falar, pô, mas isso aqui eu não tô concordando. ele vai falar assim, não, tem aqui na Bíblia, tá escrito. Ele vai pegar lá uma... O que ele interpretou. E o que ele interpretou. A partir da tradução português. E aí, normalmente, as discussões com evangélicos, né? Tá escrito aqui, no versículo... Não tá escrito. Sabe por que não tá escrito? Deus tá escrevendo? É Deus mesmo que escreveu isso aí? Primeiro que o evangélico, quando ele vai discutir Bíblia, se ele não entende o idioma hebraico, ele não tem que falar de Bíblia, já começa por aí, porque a Bíblia tá escrita em hebraico. Mas é a primeira coisa que eles falam. Então, a Nímbia é da Perivrita, eu falo hebraico, então eu posso ler a Torá em hebraico que eu vou entender. Segunda coisa, como que acontece o processo de criação de um livro? Por exemplo, esse daqui, o seu livro aqui. Provavelmente, ele já foi traduzido. É um livro que lançou lá fora. Então, ele tem conceitos de uma população estrangeira. Entende? Então, a Torá, ela tá escrita pra uma população daquela época, que tinha uma outra mentalidade, cujas referências simbólicas e arquetípicas eram outras. Então, além de tentar colocar um conceito de uma civilização de 3 mil anos atrás na cabeça de um povo de hoje, ainda, a tradução é porca. Então, tem dois tipos de ruídos aí no meio. Então, pra quem quiser entender mesmo de Bíblia, de Torá, tem que ler em hebraico. E uma das coisas que o pessoal mais fala, é de Lúcio. Mas aí que tá o esforço. Aí é que separa o joio do trigo. Ah, eu quero ler em português. Tudo bem, você pode então fazer a sua interpretação. Tá legal? Você quer acreditar em tudo que você lê ali de uma forma literal? Beleza. Só não empurra pros outros. Entendeu? Eu não sou nem contra a pessoa ler um livro de uma forma mais ignorante, porque às vezes ela não tem acesso ao conhecimento. Mas, pelo menos, saiba que não é a verdade única e não tem que empurrar pros outros. Porque aí que o estrago acontece. E esse erro aconteceu, por exemplo, com o nome de Lúcifer, que nem a gente tava falando. Lúcifer é o anjo caído. Não. Não existe anjo caído na Torá. Os anjos caídos são da literatura de Enoch. Não existe anjo caído na Torá. Se você pegar a Torá hoje, a Bíblia que os judeus leem lá em Jerusalém, em Jerusalém, e a parte da minha avó é judia, do leste europeu. Então, se você pegar a Torá, se você procurar a Lúcifer ali, a única parte que aparece é no livro de Isaia, capítulo 14, versículo 22. Versículo 12, desculpa. O que que tá sendo dito ali? Eich napaltá, michamain, heileu benshaharnig, datala arets, rolech algoin. Reduzumindo. Ó tu, que caístes do céu, estrela da manhã, tu, que debilitavas as nações. A melhor tradução possível. Por que que Isaia tá falando isso nesse capítulo 14 do livro de Isaia? Porque ele debilitava as nações. É. E por que que ele caiu do céu? Ó estrela da manhã, ó filho da aurora. Outra tradução possível, né? Heileu benshahar. Lúcifer era chamado em hebraico. Heileu benshahar. Heileu, aquele que brilha. Ben, filho shahar alvorada, alvorecer. Por que que ele é chamado assim? Existiu uma guerra entre babilônicos e o povo judeu, né? Babilônia levou os judeus cativos durante muito tempo. Quando o Ciro da Pérsia destrona o rei da Babilônia, que era Nabucodonosor, inclusive, os judeus podem voltar para suas terras. Então sempre houve essa rincha dos babilônicos com os judeus. Nessa passagem do livro de Isaia, é como se Isaia estivesse fazendo uma alegoria, uma figura de linguagem. É como se ele estivesse debochando do rei da Babilônia, que se achava tão grande e caiu. Ó tu, estrela da manhã, estrela da alba, filho da aurora, tu que debilitavas as nações, no entanto, caístes por terra. Então, por que ele está comparando esse rei da Babilônia à estrela da alba, à estrela da manhã? Por conta do ciclo astrológico de Vênus. Os judeus aprenderam muito com os babilônicos. Entre os babilônicos, os astrólogos babilônicos, o planeta Vênus era chamado de estrela da manhã. Por quê? Porque antes do Sol surgir, ele aparecia. Então, até hoje, se você pegar ali quatro horas da manhã, três horas da manhã, dependendo do lugar, você consegue ver Vênus a olho nu. Depois vem o Sol. Então, ela é a portadora da luz. É a estrela que porta a luz. Porque ela aparece, depois vem o Sol. Portadora da luz e estrela da manhã. Depois que o Sol se punha, você ainda via Vênus por algum tempo no céu. Depois ela sumia. Depois o planeta Vênus sumia. Você não conseguia mais ver a olho nu por conta do ciclo astrológico e o índice de refração. Então, de madrugada, você não via Vênus. Qual era a alegoria deles? Foi expulsa do céu. Caiu do céu. Não é digna de estar entre as outras estrelas, os outros deuses. Isaías conhecia esse mito astrológico dos babilônicos. Então, quando ele está falando do rei da Babilônia, ele está fazendo esse comparativo com Vênus. Nada de anjo caído, nada de diabo. Ele está fazendo esse comparativo com Vênus. Porque assim como Vênus caiu do céu, tecnicamente falando, o rei também caiu pela sua arrogância, pelo seu orgulho. porque ele realmente era muito orgulhoso, achava que era muito grande, no entanto, chegou os inimigos e conseguiram destronar ele. E aí, isso foi traduzido porcamente, porque a Torá não era para ser traduzida, não era nem para ter saído do núcleo judaico. Isso acontece com a imprensa de Gutenberg já no século XIV, que começa a se imprimir, imprimir, imprimir coisas. Antes, ela já tinha sido também a primeira tradução, a Septuaginta, que é a Bíblia para o grego. Já tem uma tradução errada de Heleu Ben-Shahar, já vira algo meio estranho. Depois, quando Jerônimo traduz do grego para o português, então, olha quantas traduções do hebraico para o grego, do grego para o português. Aí, a cagada termina de acontecer. E aí, parece uma entidade que caiu do céu. Bom, a igreja na Idade Média precisava de um inimigo para poder conduzir as pessoas. Vamos pegar esse cara que caiu do céu. Aí, ele vira o diabo. Que forma vamos dar para o diabo? É o satanás, é o tinhoso. Satã, então, é outra etimologia. Vamos dar uma face para ele. Que face que vai ter o mal? A gente precisa do mal personificado para conduzir as pessoas. Aí entra o marqueteiro, né? Aí entra... Não, eu já sei, tem um deus dos gregos, um cara chamado Fauno. Parece que os gregos fazem um tipo de um culto na floresta. Ele tem pés de bode e chifrinho. Era o Fauno, um dos animais sagrados ali da Grécia, do Dionísio. Era um deus, inclusive, que ele copulava com as ninfas. Era um símbolo de vitalidade. de vitalidade. Pegaram esse elemento da Grécia, a igreja já tinha esse conhecimento dessas civilizações pagãs, pegou esse símbolo da Grécia, juntou com o caído lá, a tradução errada, fez um amálgama e virou a figura do diabo, o chifrudo que caiu do céu chamado Lúcifer, que não tem nada a ver. E a figura de Jesus? Quem que fez a figura de Jesus? Então, Jesus natural não existe, né? Tem muitos que falam, ah, Jesus era a pele parda, era outra história, Então, é... Jesus que você vê aí de olho claro e... hoje a gente não tem nenhuma confirmação arqueológica da existência de Jesus, ela continua sendo uma coisa simplesmente de fé, assim como Buda, assim como Krishna, assim como outros avatares. Mas teve uma criação ali, como... Vamos chegar no Novo Testamento. nessa imagem, nessa figura. Ah, juntou-se, um picadinho dali, um picadinho dali. Porque, o que acontece? Durante a espação do governo macedônico, do Alexandre o Grande, muitas civilizações se conheceram. É a primeira vez que os egípcios ficaram ligados aos gregos, aos romanos, aos persas, aos babilônicos, então virou um amálgama. Imagina rotas comerciais acontecendo e as pessoas trocando informação o tempo inteiro. Se você pegar o mito de Jesus, ele foi criado para representar uma tradição adiante. Começou lá no século I, no século II, né? Tanto que a gente não tem nenhum registro arqueológico hoje que valide a existência histórica de Jesus. Nenhuma figuração? Nenhuma. O Santo Sudário já foi desmistificado, não há nenhum registro arqueológico. Tudo que existe são relatos de historiadores. Você pode chamar qualquer historiador aqui. Tudo que existe de Jesus são materiais históricos, narrados, escritos, que só começam cem anos depois da morte dele. Não tem nenhum contemporâneo dele que falou Ah, eu tô vendo o cara aqui, ó. Existiam relatos da Judéia inteira. Flávio José relata a Judéia inteira. Aí geralmente o pessoal fala assim Ah, mas Flávio José relata no livro Guerra aos Hebreus sobre Jesus. Tem um parágrafo ali que ele fala de um Jesus filho de Danel que não é o Jesus que a gente tá acostumado a ouvir. Era um sacerdote. E a outra vez que aparece no livro do Flávio José essa pequena passagem sobre Jesus foi uma inserção que foi colocada pelo Tácito ou por um outro historiador séculos depois que pegou o livro do cara abriu uma página ali e escreveu um relato pra ajudar a falsificar a história. Então, não é que eu não gosto do cristianismo ou tenha o ódio é que simplesmente não é... Falsificar a história é pesada. Entende? É uma história falsa. É, exatamente. É uma história que foi uma inserção. Hoje, os historiadores chegam a essa conclusão. Não é que a gente é contra o cristianismo. Simplesmente é que ele não é mais histórico do que o budismo do que o tantra do que o yoga. Todos são avatares ou canalizados espiritualmente ou criados pela imaginação humana ou arquétipos inventados pra passar uma tradição adiante. Mas não tem nenhuma confirmação histórica. Nunca vai ter. Porque quando a gente tá falando em historicidade tem que ter prova. Essa caneca ela tem que durar 200 anos pra eu pegar um pedacinho dela e falar assim isso aqui era uma caneca. Não tem nada que sobrou de Jesus. Imagina uma pessoa que supostamente juntou a Decápolis... Nem lá no Vaticano? Nada, 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 nada. Não tem. Não tem nada, 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 nada. Nada. Nenhum material histórico. Vocês podem confirmar isso em qualquer faculdade de história. Oxford. Não há nenhum registro histórico. Então assim, especula-se. Mas o marketing foi bom, hein? O marketing foi muito bom. O marketing foi muito bom. E o marketing pega. O marketing pega. E você acha que esse marketing ele fez bem ou ele faz mal pra sociedade? Cara, eu não sou contra o cristianismo. Sabe o que eu sou contra? Você pegar esse Jesus e falar assim ah, o meu é histórico, tá? O meu existiu. O meu é que salva o seu, não. Pra mim Jesus tem o mesmo peso que qualquer outra divindade, qualquer outra entidade. São forças da natureza que foram personificadas. Eu acho que o cristianismo fez bem pra muitas pessoas que precisavam pra largar a mão de vício ou essas coisas. Às vezes a pessoa realmente a fé é uma luz. Não que ela não possa encontrar isso em outras religiões, mas tem gente que se afiniza com o cristianismo. Mas também eu posso dizer que foi por conta do cristianismo que aconteceram as maiores atrocidades na história. Inclusive a perseguição ao povo judeu, que é o meu povo. Então, por exemplo, muito pouca gente sabe. A igreja evangélica que ela foi criada por Martinho Lutero. Já ouviu falar nesse nome? Martinho Lutero? Martinho Lutero faz a reforma do protestante no século XVI. Então, naquela época, a igreja católica vendia um sistema de indulgências. Então você pagava e você estava livre dos pecados. Então o Martinho Lutero bateu o pé e falou não, essa porra não está certa. Vamos fazer algo diferente. O catolicismo tinha isso também? Sim, sim, sim. Engraçado que hoje eles fazem isso. Mas isso era só do... Porque assim, você quer comprar o seu terreno. Exatamente. Hoje acabou se fazendo a mesma coisa, mas no começo o Lutero lutou contra isso. Só que ele tinha muitas faces. Lutero era um cara muito narcisista e muito megalomaníaco, violento. Então a igreja evangélica sai do Lutero. O movimento luterano no século XVI... Não era evangélico, né? É protestantismo, é. Mas vira-se o evangélico, né? E o Martinho Lutero em 1543 ele escreve um livro chamado Sobre os Judeus e suas Mentiras. Onde ele fala que você tinha que tirar as terras dos judeus por eles não aceitarem Jesus. Porque até hoje em Israel os judeus não aceitam a existência de Jesus. Eles estão no direito deles. É a religiosidade deles. Os ortodoxos não aceitam e ponto final. Inclusive pra você passar no Baidin se converter ao judaísmo se você falar que você acredita em Jesus você já está tirado do Baidin. Você já não é mais judeu. Ah, mas tem um movimento de judeus messiânicos. Não são judeus certificados por Israel. Pelo governo de Israel. Não são. São pessoas que são cristãs e tentam empurrar isso pra dentro do judaísmo. Mas vamos lá. Então Martinho Lutero em 1543 ele escreve esse livro sobre os judeus e suas mentiras. Defendendo o ataque o xingamento enfim esse livro ele toma proporções cada vez maiores lá dentro da Europa até que ele chega lá na igreja de Wittenberg que tinha uma porca dando de mamar pra judeus. os católicos sempre perseguiram o povo judeu. Ele escolhe essa igreja que tinha esse monumento tá lá até hoje tá? Já foram feitas inúmeras petições pra tirar de lá mas são irresistíveis e ele escreve lá na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses do movimento protestante. Ele escolheu essa igreja. Anos depois surge durante a segunda guerra na Alemanha o protestantismo tava em alta. tá? Então ao longo desses séculos os judeus foram perseguidos principalmente pelos religiosos tanto os católicos quanto os protestantes e quando chega na segunda guerra a igreja dominante da Alemanha 95% da população podem pesquisar era o movimento luterano e o movimento protestante. 95% de quem apoiou o regime do bigodudo lá na Alemanha da segunda guerra. E o que que eles usam de livro base? O livro de Lutero. Tanto que o discurso do bispo Martin Sossi lá na Alemanha na época do protestantismo era recitando o discurso do Lutero e a noite dos cristais que foi a noite que tirou os judeus de suas casas depredou os comércios matou muitos foi justamente feita de propósito no dia do aniversário do Lutero. Então ninguém fala isso. Hoje parece que os evangélicos apoiam o Israel apoiam os judeus. Eles apoiam porque eles tem aquela noção de que algum dia os judeus vão se converter pra Cristo e aceitar Jesus. É por isso que eles apoiam. Porque se você tira esse Jesus da equação é ódio puro. Entende? Eu vivi na pele isso. Minha família viveu também. Então eu sou a favor de todas as pluralidades de crenças religiões do mundo. Mas cada uma no seu quadrado. Cara o mundo ia estar muito melhor. A religião divide muito. Demais, demais. Então é nós contra eles. É o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Cara, você pode acreditar no que você quiser. Se você quiser inventar o senhor pepino o Deus chamado senhor pepino. Vem um convidado aqui que ele criou a igreja da batata. Pronto! O batatismo. Pronto! Cara, ele tem que estar no espaço dele. E aí uma galera começou a acreditar. E vai saber se não vira uma entidade. O Carlos Ruas. Carlos Ruas. É um ilustrador. batonista. Você imagina a energia psíquica de milhares de pessoas cultuando o Deus Batata. E se ele não vira uma entidade? Ele foi fazer casamento. Chamaram ele para fazer a pregação do batatismo. Eu sou o Raul Total. Faz o que tu queres a do senhor todo da lei. Eu sou o Crowley, cara. Cara, antes da... Eu já vou entrar nesse Raul Seixas, mas eu quero aproveitar e falar com você que está assistindo aí. Cara, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe suas mensagens que a gente vai falar aqui sobre isso. Vai alongar esse comentário aqui depois. E... Falando de música, cara, tem várias músicas que a gente curte que tem aí essas coisas ocultas. Sim, sim, sim. Esse assunto oculto. Vamos falar. Raul Seixas. Sei lá. Merlin Mason. Merlin é, é, é. Tipo, muito nítido, né? É, o Slipk que usa o herptagrama, né? Um monte. E aí, no final das contas, você está curtindo, você está ouvindo ali e você nem sabe o que você está falando, né? O que você está cantando ou o que você está propagando? O Raul Seixas, eu comecei a prestar atenção esses dias e falei, puta, cara, tem tanta coisa aqui no meio que eu não fazia ideia. Tem uma música do Raul chamada Nova Eon, que é o que a gente professa. O Raul, a história do Raul. Sociedade Alternativa. Sociedade Alternativa. Gita. Gita é inspirado no Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é uma literatura que surge ali do período pós-védico, ali, entre os hindus, que vai falar a mesma coisa. Olha só que interessante. A Kabbalah, que é o berço místico do judaísmo, vai falar a mesma coisa que o Bhagavad Gita está lá dos hindus do outro lado do mundo, que vai falar mais ou menos a mesma coisa das correntes do Egito Antigo. Então, as tradições sumerianas, babilônicas, tudo fala a mesma língua, só que de formas diferentes. Você nasceu em um lugar, ela nasceu em outro. Como é que eu vou falar para vocês da mesma forma? Não tem como. Então, essa verdade, ela é remodulada para que vocês entendam nas suas culturas diferentes. Para os pessoal do Umbanda aqui, a mesma coisa. Cara, a filosofia ali tem umas coisas muito legais que eu não fazia ideia. Sim, eu falei de Umbanda ontem, inclusive. O Gum, Oxum. Sabe quem são esses deuses? Os orixás? São as sete forças diante do trono. É a natureza. É a natureza. E o animal, eu não sabia. E aí, no final da... Cara, escutou o samba também, bastante. Várias músicas de samba falam dos deuses da natureza. dos deuses da natureza. E aí, no final das contas, você está ali na sua cultura diária e você simplesmente deixa passar. Ele só está falando o seguinte, existe Deus. Deus existe em todas as culturas. O pessoal fala assim, ah, o umbandista não acredita em Deus. Acredita em Deus. O canoblesista também. Existe um Deus único. Um Deus soberano. Só que ele tem seus fractais. Ele tem hierarquias menores, forças da natureza, as quais ele governa, para que ele possa manter tudo isso aqui funcionando. São as engrenagens, entende? Então, quando você começa a ver dessa forma, não existe conflito entre as religiões. Só que isso não interessa para algumas pessoas porque não é mercadológico. você não consegue colocar uma entidade numa igreja sem demonizar e ganhar uns trocos. Você tem que demonizar, você tem que falar que é o diabo, por a entidade com a mão para trás. Eu sou o Exô, vim aqui estragar a vida do fulano. Porque dá dinheiro, entendeu? É um bom negócio, investe-se muito nisso. E aí vai a cultura do medo também. Exato. Então assim, você tem que seguir essa doutrina, porque se você não seguir, está fudido. Está fudido. Mas, quem faz magia também não tem um pouco disso. Você fala assim, se você não tomar cuidado, isso aqui pode pegar em você. E eu detesto. Eu odeio. Isso pode pegar em você, você tem que ter um amuleto, você tem que ter proteções. Mas isso também não é um pouco propagar o medo? Eu acho que se você não quiser fazer, não precisa. Não é uma obrigação. Mas você não vai colocar na cabeça da pessoa que se ela não tiver uma autodefesa, isso pode ser um problema? Mas autodefesa você... Então, se você for um ateu, você não precisa de autodefesa, tá? É. Beleza. Mas se você é religioso, significa que você acredita em uma realidade transcendente à matéria, certo? Sim. Se você toma antibiótico para o corpo, por que você não protege o seu corpo espiritual também? Entende? Mas só fazer o bem não seria o suficiente? Do ponto de vista da natureza, não. Não. Faz o bem, fica uma semana fazendo o bem, vai lá na natureza e fala para o Leão, olha, Leão, eu fiz o bem, essa semana inteira eu fui um bom menino, eu me comportei, ele vai te devorar. É a mesma coisa na espiritualidade. Mas é físico, né? Não é físico. Mas na espiritualidade é a mesma coisa. Nós temos o... Por que a gente tem a possibilidade de meditação, de oração, de tudo isso? Por que tudo isso foi dado para nós? Esses conhecimentos? Não estou dizendo para o ateu, o ateu tem o direito dele de não acreditar em porra nenhuma. Agora, para quem acredita... Mas até para não acreditar em nada, você acredita que não existe nada. É, é, meio conflitante, né? Para eu não acreditar naquilo, eu tenho que primeiro acreditar que aquela possibilidade existe, para depois desacreditar. Mas enfim, não é uma questão que é obrigatória, tá? É uma questão que você vive melhor. Você vive melhor. O uso dos amuletos, do banho de erva, da meditação, da oração... O coelho... É, é. O olho e isso e aquilo. Tem muita coisa que não tem muito sentido, né? Mas as coisas que fazem sentido e que te deixam melhor, se te deixam melhor, beleza, entende? Agora, não é porque... Não existe essa condenação na magia. Se não usar, vai para o inferno. Ou se não usar, vai vir a uma entidade, vai... Não. Não existe isso. Eu estou muito fora desse lance. Quando eu era pequeno... É uso facultativo, né? Minha mãe tinha assim... Não, é... Arruda, isso aqui vai te ajudar nisso aqui. Bom, curavam doenças, né? O pé de coelho, é não sei... Várias coisinhas assim. Ah, o trevo de quatro folhas. E algumas coisas funcionavam, hein? Funcionava. Cara, eu tenho uma tia que ela benze e quando eu não sei mais o que fazer... Recorre a ela. Tia Joana, por favor, ajuda. Benze aqui minhas filhas... E funciona, cara. Isso que é legal, cara. É impressionante. E eu não sou... Não sou tão... Não acredito tanto, mas não desacredito. Sim. Só que assim, eu acho que o ateu ele só não teve ainda... Pelo menos 99% do ateu, ele não teve um problema que ele não sabia onde buscar mais. E aí, sei lá, ele tá na beira do precipício ali, o carro dele tá prestes a cair, ele fala, meu Deus, e agora? É, é. Tipo, ele não chegou nesse nível. Talvez em algum momento ele vai falar, agora eu preciso de uma força maior. É. Alguém tem que me ajudar. É. Eu acho que Deus se expressa de uma forma tão visível, cara. Mas é aí que tá. Se eu começar a induzir o ateu a acreditar em Deus, eu tô virando um crente. Então, pra mim, ele tem que ter plena liberdade de escolha, de consciência, de tudo. Mas essa é a minha teoria, você concorda? Concordo. De que o ateu só não teve ainda a necessidade de uma força maior. Mas é também legítimo, né? Se você acreditar em Deus só porque você tá no perigo, não é melhor você filosofar, meditar e entender que existe uma força por uma questão de verdade, entende? Tem gente que se volta pra Deus na hora do medo? O ser humano é muito assim, né? É. A hora que a água bate na bunda, aí o cara fala, putz. Mas aí a água volta pra baixo e ele esquece. É, então. É, entendeu? E Deus é uma coisa contínua. O cara tá com um problema financeiro e ele fala, meu Deus, me ajuda. Você tem que respirar, divindade. Eu não vou ter como pagar a conta. É, então. E aí ele... Aí aperta. E eu não conheço. No templo é assim, direto. É assim. É a vida fazendo bosta e aí vem de uma hora pra outra e quer que resolve tudo. e não é assim que funciona. Porque doença, no caso de doença, né? A doença, ela começa a se manifestar no teu corpo espiritual, em corpos mais sutis. Porque o que acontece? Há uma realidade na Kabbalah que nós chamamos de Aynsoft, Deus o todo. Essa energia, ela vai se condensando até virar matéria. Essa energia, ela vai... Ela tem muitos mundos por onde ela passa, né? Que são as sefirotas. Ela vai passando pelas asemanações. É uma doença específica. É, por exemplo. Então, nessas dimensões mais sutis é onde a doença acontece, onde ela começa. Ela começa como pura energia, né? Em termos quânticos, tudo começa como pura possibilidade, pura energia. E aí você não vai cuidando e essa energia vai vindo pro mundo físico. E você não sabe também. E você não sabe. Você não sabe porque você não tem práticas espirituais ou você não faz uso sempre dos recursos que a gente tem de natureza, tomar um banho de mar, tomar um banho de cachoeira. Não tá atento com você mesmo. Tá vivendo, tá só no escritório. Sim. Quando chega na carne, não tem, não adianta você correr pro melhor pai de santo. Não adianta porque já está na carne. Aí é remédio. É química, é medicina tradicional. A ciência, é. Exatamente. Então, os recursos energéticos, eles ajudam sim você a prevenir as doenças quando elas ainda estão no mundo sutil, no mundo das emanações, no mundo espiritual, entende? É onde começa o câncer, por exemplo. O câncer começa com essa questão nossa emocional. O emocional é o nosso plano astral. Então, a gente não tá consciente disso. mas lá nos nossos bastidores tá rolando uma programação, às vezes, de trauma de infância, do que seja, que tá atraindo energias. O que eu não resolvo dentro de mim vai aparecer pra mim repetidas vezes ao longo da minha vida. E em uma hora isso vai se manifestar. E normalmente é câncer, né? E normalmente é câncer ou diabetes. Câncer é foda. Câncer, diabetes, é... Agora eu tenho uma coisa inexplicável. E depressão, né? Mas é mais psicológico. Talvez você tenha algum tipo de resposta. Cara, eu tenho uma enxaqueca que ela vira e mexe, ela aparece inexplicávelmente. Pode ser num dia de muita preocupação, num dia que eu tô muitas horas na tela ou simplesmente eu tô na praia de boa. Tipo, eu já fui atrás, pesquisei, foi... É crônico assim? É esporádico? Cara, não é uma frequência preocupante segundo os médicos. Mas, sei lá, a cada três meses, assim, eu tenho uma vez. Qual a localização? É, enxaqueca com aura. Mas aonde? Ela vem bem aqui, frontal. E aí, o que que acontece? Eu tô aqui trabalhando de boa, aí, dá uma... Como se fosse um glitch, assim, a imagem começa a ficar meio bagunçada, desfocada, e aí eu já sei, vou ter enxaqueca daqui a uns 20 minutos. E começa e aperta tudo. E aí, aperta de uma forma que, cara, a luz, assim... Já viram se é fibromiologia, não é? Não é. Já fiz toda a bateria de exames e tal. E aí, ela pediu, meu, faz diários de quando acontece. Só que assim, os diários, eles nunca batem. Não tem uma... Não foi um dia que eu comi um tipo de carne, não foi... É sempre aleatório. Fisicamente falando, mas espiritualmente, qual é o lugar que você frequenta onde bate a dor de cabeça? Não tem. Pode ser em casa, pode ser na praia, pode ser... Alguma lembrança, alguma coisa, nada? Não tem, cara. E aí, eu falo, puta, deve ser uma coisa aleatória mesmo. Cheguei nessa conclusão. Mas assim, às vezes acontece com uma frequência maior, tipo, sei lá, uma semana seguida da outra. E aí, isso me preocupa quando acontece. E vira uma neura, porque, às vezes, uma luz muito forte, eu já faço uma relação, não, puta, mas será que vai dar aquela dor de cabeça de novo? E aí, você fica com medo de acontecer a aura, porque você já sabe que vai vir uma dor de cabeça que por uma ou duas horas você vai ficar emprestável, sabe? Duas coisas que podem ser, né? Pelo que você está me relatando. O seu chakra frontal, então, o adnachakra, que a gente chama no tantra, que fica aqui nessa região que é o terceiro olho. E, às vezes, você precisa trabalhar isso de alguma forma, então, ele fica mais... Você tem muita sensibilidade, você consegue adivinhar coisas. Um pouco. Assim, antes de acontecer, você fala, isso aqui vai dar bosta. Eu trouxe a Cintia Camerinha aqui, ela falou, cara, você tem uma sensibilidade espiritual. Pode ser que você tenha que trabalhar esse adnachakra, eu te recomendo até o yoga, claro, se você não quiser entrar numa religião, num dogma, vai no yoga, que não tem... Eu faço sozinho o yoga. Então, pronto. É, mas tenta intensificar e ver um instrutor legal. Ou pode ser por uma coisa que a gente chama na acupuntura, né? De algum problema relacionado ao Zhang Fu. Eu não busquei a acupuntura. A acupuntura. Porque o que acontece? O nosso corpo, ele é todo demaranhado. Você imagina uma tela de energia se cruzando assim. Os meridianos. Os meridianos, exatamente. E você tem uns pontos também, você tem os sete chakras principais, né? Mas você tem também inúmeros chakras menores em regiões do corpo, por onde se interligam os meridianos e faz toda a estrutura energética do teu corpo. É como se fosse o Neo, lá do filme, da Matrix, ele vê aqui as coisas, né? Mas ele vê... A programação. A programação. Exatamente. Então a programação por trás dessa matéria básica aqui, ela é feita de energias. Pode ser que você esteja com algum problema em algum chakra ou algum Zhang Fu, que a gente chama na medicina chinesa, que aparentemente não se manifesta fisicamente, mas ele não está conseguindo fazer uma disposição ideal de energias. Não está conseguindo distribuir legal, principalmente aqui para a região da cabeça. Então pode ser algum começo de uma doença em algum órgão, em algum órgão, alguma coisa... Na cabeça, super preocupante. Mas se reflete. Por exemplo, a nossa orelha, ela tem o corpo inteiro aqui dentro. Pela acupuntura, pela auriculoterapia, nós temos... É como se fosse um feto. Exatamente. Então é por aqui que você faz o acesso de vários pontos da... Então você vai na medicina, eles vão falar, você não tem nada. É. Porque não dá para achar fisicamente. mais de um lugar. Porque não dá para achar fisicamente. Mas quando você vai em um terapeuta alternativo que mexe com os pontos de energia, ele é... Ah, porra, isso aqui é uma coisa que é assim, assim, assado. Enfim uma agulhinha aqui, acabou. É como se... Procure uma acupuntura. Sério mesmo. Eu... Sei lá, eu deixo um... Eu deixo sem conta aqui se não resolver. E, cara, no luciferianismo, por que tem essa estética trevosa, cara? Do preto. Eu fiquei pensando, eu trabalho com publicidade, produção de filmes e tal, e isso muitas vezes afasta muito as pessoas. Então quando você olha uma estética do escuro, com caveira, com... Pesando tudo, você fala assim, meu Deus, isso aí não é do bem. É. E essa conotação. E a ideia, pelo que eu vejo, por tudo que eu já vi, estudei sobre você, não é propagar o mal. A ideia é levar uma mensagem legal. Exatamente. Tanto por isso que a gente está começando. É igual o Raul, né? Exato. Só que assim, é meio contraproducente você querer propagar o bem e ter uma estética trevosa. Então, quer dizer, você está afastando muitas pessoas que estão precisando de uma mensagem boa. Mas aí que está, se eu também não faço isso, eu ensino que o bem é só o que você está acostumado a ver. É. Se eu não trago essa contracultura, eu te ensino que o bem, o belo e o justo é só o que te formam na novelinha. É uma paleta pastel. É. É o Chico Xavier lá nas Players, lá no... Entende? É uma luz clara. Eu tenho que fazer esse papel de contracultura para que os seus tabus sejam diluídos. Porque você vai ser obrigado. Mas isso dificulta, né? Dificulta quem não quer. Quem quer mesmo, vai atrás, vence essa estética. É. Entende? Mas aí você deixou 90% para trás, né? Mas aí os 90% não tiveram esforço suficiente para vencer, para transcender essa estética e não está no momento deles. Mas você acha que para ter o bem você precisa ter esforço? Precisa. É. Precisa. Aliás, isso no judaísmo é chamado... Não é o cara que está fudido e precisa do bem ali, tipo, acessível, fácil, assim, meu Deus, isso aqui pode ser bom para mim? Porque ele só precisa porque ele está fudido. É. Porque ele não procurou antes. É, fudeu. Entendeu? Então, quem quer realmente o conhecimento e essa coisa, né, da estética, ela não barra a pessoa. Não me barrou. E não barrou todo mundo que está comigo no ocultismo. Entende? Quando a pessoa quer realmente o acesso ao conhecimento, ela está disposta a entrar no abismo, vamos colocar assim. ter uma barreira ali. Porque isso vai acontecer com ela. Sabe por que a gente usa também essa estética? É. Nietzsche dizia quando você olha tempo demais para o abismo, o abismo olha para dentro de você. É. Em determinado momento, se eu for muito bonzinho, se eu for muito tátil, ela vai se acostumar que ela pode galgar os degraus do conhecimento mantendo aquele padrãozinho de bom vivão. Ah, eu faço uma oração aqui, está tudo certo. Não. Avançar os degraus do conhecimento, tem ritos, por exemplo, que ela tem que olhar para as próprias sombras. para os traumas. É. Entende? E esse é o difícil, né? E esse é o difícil. O meu papel aqui de maquiado, de trevôzinho, com o bafume, não é nada perto do que ela vai olhar para dentro dela, cara. Então, se eu não acostumar ela a vencer essa estética do medo, da sombra, quando ela vai olhar para dentro, ela tem um choque muito grande, em vez de ajudar, atrapalha. que é o problema que muita gente tem com a Ayahuasca, né? Exato. Porque olhar para dentro ali... Porque ela arromba você. É, eu ainda não tive a moral. Eu estava pensando em fazer agora em fevereiro, que me convidaram, eu trouxe o pessoal aqui da Imago, e... Puta, não estou bem para... É, eu consagrei, eu fui ministro de Ayahuasca muito tempo, dentro do xamanismo. É. E aí, sei lá, cara. Puta, tive uma perda recente, acho que eu não estou com a cabeça boa agora. Eu também não acho. É. Eu também não acho. E você não tem obrigação de estar bem, e você não tem obrigação de evoluir espiritualmente. Essa é a verdade. É. Tem gente que não tem esse Dharma, não tem essa obrigação, e não tem porquê. Tem gente que realmente a missão de vida é simplesmente trabalhar, ganhar dinheiro, juntar fortunas, ser empresário, criar seus filhos. Ou outros, criar seus filhos. Vai depender do Dharma da pessoa. Você, eu não acho, porque você tem um número 7, então, em algum momento, você vai ter que procurar algumas coisas mais místicas, porque o número 7 chama. É uma questão da questão de vida. E você mesmo já se envolveu repetidamente, chega esse conteúdo para você. De lugares distintos, de pontos diferentes. É. E qual que é a sua missão? A minha é guiar essas pessoas nesse processo. Então, tem pessoas que não têm que procurar espiritualidade. Tem pessoas que realmente têm que viver. Eu acho que é saudável, é bom, mas se for procurar, também tem que ser uma espiritualidade rasa, não tem que se aprofundar muito, porque às vezes tem filho, tem empresa, tem que cuidar das coisas. Tem, bastante coisa. Não é todo mundo que tem que virar mago. Não existe essa obrigação. Essa é a questão da Ayahuasca que eu estou vendo. Existe um empurrar da Ayahuasca para cima das pessoas, como se ela fosse a cura para todos, e ela não é. Tem que tomar muito cuidado. Ela não é. Tem que tomar muito cuidado. A Ayahuasca não é uma terapia alternativa, como dizem. Não é para todo mundo. Ela não é. Ela não cura. Ela inicia você. Tem que passar por entrevista. Super sério, para fazer em lugar adequado. Exatamente. E de preferência na mata, com os xamãs, como era feito sempre. Se precisar, se melhor for ainda, num núcleo, numa reserva, onde a egregore é limpa, sem interferência humana. É assim que eles fazem. A Ayahuasca tem um composto chamado DMT. O DMT, por exemplo, nós levamos dentro do Tantra, do Yoga, a gente leva anos para trazer a energia do Muladhara, do seu chakra básico, até esse aqui. Anos. Porque primeiro você vai lidar com as suas energias mais telúricas. Eu vou lidar com casa, com família, com relacionamento, com dinheiro. Firmei essas bases que a gente chama na maçonaria das duas colunas, lapidar a pedra bruta, aí você vai subir um pouco mais. Você vai lidar com as energias sexuais. Depois você vai lidar com o seu manipura, que é o chakra aqui da região do estômago, que é a autoafirmação, o eu e o mundo. Depois você vai lidar com o seu relacionamento com os seres, que é o chakra cardíaco, a nárrata. Para só depois você lidar com o vixuda, que é a comunicação, e depois com o terceiro olho. O que a Ayahuasca faz? Ela dá um shortcut. Ela pega essa energia sua do Muladhara e sobe para o terceiro olho como se fosse um processo fácil para qualquer um. Eu levei anos para fazer esse processo da subida de Kumbelina. Você sabe que essa subida que você está falando são coisas que eu estou me desenvolvendo. Todos os seres humanos. Eu estou na fase da comunicação. O podcast começou por uma dificuldade de comunicação. que eu venho desenvolvendo há três anos. Exatamente. Você está desenvolvendo os seus chakras o tempo inteiro. Porque a missão do homem é desenvolver seus sete portais para adquirir de novo a forma do Adan Kadmon, o homem primordial, como ele veio para ser. Então a Ayahuasca vai dar um shortcut, às vezes um processo que a pessoa não está nem firmada no mundo material. Eu vejo muito isso nessas correntes New Age. A pessoa não tem uma casa para morar. Não tem uma base. Não tem uma base. Não paga um boleto. E aí quer fazer Ayahuasca porque ensinaram para ela que a causa da vida dela de ruim do que está acontecendo é a Ayahuasca ou é o cogumelo que ela não tomou. Não é. Ela precisa de estrutura material. Porque isso é uma iniciação espiritual. A Ayahuasca tem mais ou menos o mesmo tipo de iniciação que aconteceu nas pirâmides do Egito. Lá era a Lótus Azul que eles administravam. Colocava você numa câmara mortuária e te dava a Lótus Azul e você tinha essa sensação de pós-morte. Só que eu estou falando disso numa civilização não globalizada. Hoje em dia, como é que você vai consagrar a Ayahuasca no dia, no outro você vai trabalhar. Você tem que ficar recolhido. Sem uma preparação. É sério o negócio. Sem comer carne, sem transar por um dia. Exato. O lugar adequado. É como se fosse uma iniciação de orixá. Então tem que tomar cuidado. Eu adoro quem faz uso consciente da Ayahuasca. Não tenho nada contra. Mas muitas pessoas foram à fatalidade justamente por isso. Porque a Ayahuasca também, quando você consagra, ela traz o seu inconsciente. Então ela abre ali. E tem histórias próximas de pessoas que se deram muito mal. Com certeza. Eu tenho outras também. O Niso. O próprio Niso. Que virou o nosso amigo aqui. Ele tem um podcast aqui no mesmo canal. E a história dele, a história do filho dele é triste. Triste, é, irmã. E, no final das contas, era um lugar não adequado. Um dos sintomas da Ayahuasca. Essa questão da pessoa não conseguir. Porque quando você eleva essa energia, os mestres, os gurus, quando eles elevam essa energia, isso é um modelo que acontece no Oriente. Que a gente chama de... Da renúncia da materialidade. O caminho do sanyasi. O que eles fazem lá? Isso é muito comum até hoje na Índia. A pessoa tem uma vocação para a espiritualidade, ela vira um sadhu. Ela vai viver na rua, ela vive com o que os outros dão para ela. Tem uns sadhus que fazem a mão para cima, ficam anos com o braço para cima. Outros amarram um peso na pigola. Cada um faz de um jeito. Já vi de tudo. Então, assim, é a renúncia. Só que o Estado paga, as pessoas pagam. Essas pessoas têm vários incentivos. E aí a pessoa pode viver de espiritualidade. Ela pode passar a vida meditando. Então, a Ayahuasca, ela traz uma força espiritual muito grande para a pessoa. Dependendo do nível de sensibilidade da pessoa, ela não quer voltar mais para cá. Esse é o problema. E aí ela começa a definhar. O ar, né? Você fica... Como você abriu o seu terceiro olho, o seu adnachakra, você não quer mais ter contato com o mundo. Você não se interessa mais pela sexualidade, por dinheiro, por prazer. Nada está bom mais. Você não resolveu o que você tinha que resolver. Nem se alimentar mais. É o que aconteceu com o filho do Nisi, se eu não me engano. Então, aí... Isso é um sintoma de Ayahuasca. E uma outra coisa que eu tenho muita dúvida, o que é a magia negra, a feitiçaria, esses trabalhos ruins, existem e pegam em quem, independente se a pessoa acredita ou não. Porque tem um mito, né? De que, assim, cara, não acredito, então ele vai pegar. Então, eu... É muito fácil eu, como sacerdote, falar que vai pegar. Na minha visão, pega. Aí a pessoa, às vezes, ela pode levar o mal com a barriga, né? Ela pode falar, não, isso aqui é porque eu fiz tal coisa. Não, isso aqui é porque eu sempre tive isso. É muito fácil pra mim ter essa visão, porque eu vejo isso acontecendo o tempo inteiro. Então, eu vejo pegando em ateu, eu vejo pegando em evangélico, eu vejo pegando em todos. Mas dá pra colocar tudo no mesmo balaio? Feitiçaria, magia... Então, a magia, ela não tem cor. Não existe isso de magia negra, magia branca. É, meio que é um termo preconceituoso. É, é. O que acostumou-se dentro da magia, tá? Então, você pega lá do período do Plotino, lá da Grécia Antiga, os neoplatônicos, né? Magia é uma coisa... Não, não é. Os platônicos faziam. Sócrates fazia. Platão fazia. Ele tinha escola de mistérios, né? Tanto que dentro... Não tinha bruxa ainda na época, não. Tinha as bruxas também, mas é da parte das mulheres, o sagrado feminino delas. A magia vem com os homens. A feitiçaria, a bruxaria é das mulheres. Porque a feitiçaria e a bruxaria é você lidar com elementos da natureza, é canalizar as vozes da floresta, é você lidar com esse elemento mais yin. Tem yin e yang. O yin é mais esse lado escuro, mais esse lado natural, esse caos primordial que a força feminina tem mais acesso. A magia... Feitiçaria, feiticeira. Feitiçaria, bruxaria. A magia vem de magi, do persa, é o sábio. Então, não é nem todo mago que faz magia. É que acostumou-se a confundir esses termos. É, porque a vira coloca tudo mesmo na line. Se você estudar o curso de filosofia da USP, você vai ver que vai ter uma matéria lá só falando sobre os neoplatônicos. Os neoplatônicos praticavam a teurgia. Isso é filosofia. Isso não é coisa esotérica. É filosofia. Os que praticavam a teurgia começam com Plotino. E lá nas sociedades gregas do período helenístico, também em diante, depois com Platão. Platão passa isso adiante. Os neoplatônicos também vão estar fazendo isso lá pelo século II, século III. O que eles faziam? Durante o rito de magia cerimonial, eles evocavam as forças do pleroma, que é como se fosse a habitação da casa de Deus, essas energias mais transcendentais, mais sutis. Então, eles não pediam coisas mundanas. Era mais para ter uma agnose, uma iluminação. Só que o que acontece é o seguinte. Também existiam depois, no decorrer desse tempo, as pessoas começavam a usar magia para se comunicar com entidades e pedir favores materiais. Daí surgem esses dois termos. Magia branca seria aquela magia que você pede para que você tenha um contato com Deus. aquela que você evoca os anjos na Kabbalah ou aquela que você evoca os seres do pleroma e magia negra seria o que você pede para você. Tipo, magia branca é um pedido educado e magia negra é uma exigência. Não, nem isso. Magia branca você não lida com assuntos tipo, quero um carro, quero uma casa, quero me defender do meu inimigo, quero essa pessoa no meu caminho amoroso. Isso é magia negra por quê? Porque também tem uma questão de cores. Mas assim, o negro não tem a ver com assim, eu estou pedindo algo que consequentemente eu vou prejudicar alguém. Não necessariamente. Tem um terceiro. Não necessariamente. Não necessariamente. Para a escola clássica de magia, se você pede algo para você, para o seu ego, para o seu eu, para o seu indivíduo, é negra. Se você pede algo para... Quero sucesso, sei lá, eu sou o cantor... Magia negra. É, tipo, sei lá. Para a escola clássica de magia. A Xuxa fez pacto com o diabo, sei lá. Magia negra. Pela escola clássica de magia, isso é magia negra. Por quê? Não que a Xuxa tenha feito, tá? Não, até porque não existe diabo, né? Mas o negócio da Xuxa é o babadinho. Falaram a Anitta também, recentemente. A Anitta é o seu amigo do pai de santo dela, o Sérgio Pina. Ah, é? Um ser maravilhoso. Foi no templo e tal. Não é... Não, é candomblé, não tem nada de... Então, acostumou-se assim. Por quê? Porque a luz branca, ela é a fusão de todas as cores, não é? O preto é a ausência de todas as cores. A soma é o branco. Então, é como se a luz, a branca, tivesse associada à espiritualidade e a cor negra, por ser a ausência, não só a escuridão, mas a matéria. A matéria é a ausência de cor. A matéria, se você... A matéria? A matéria. A matéria é simbolizada. Porque a matéria é a ausência de espiritualidade na visão dualista. Aqui, por exemplo. Aqui é matéria. É tudo fenômenos físicos acontecendo. Então, a luz branca está acostumada a se referir à espiritualidade e a cor negra, a matéria. Então, ficou-se acostumado a dizer dessa forma. Aquilo que eu peço pela minha espiritualidade, para eu me sentir mais unido a Deus, magia branca, aquilo que eu peço para mim de termos materiais, magia negra. É daí que vem o termo. Entendi. E o que pede para prejudicar a outra o quê? Magia de defesa. Mas às vezes é de ataque. Aí, a pessoa está usando a magia para um lado negativo. Existe. Sei lá, eu quero amarrar o fulano a mim. Esse negócio da amarração é muito relativo. Ou então, eu quero uma vingança. Uma vingança, sim. Porque, por exemplo, amarração. Eu já ouvi isso, né? Vicky, mas o rito amoroso. O rito amoroso aconteceu em todas as culturas. Está, inclusive, na hebraica. Mas mexe com o livre-arbítrio, né? Não necessariamente. Por exemplo, defina o livre-arbítrio. Cara, eu estou impedindo a pessoa de me escolher ou não. Ela vai ter que me escolher. Então, para você, tem o livre-arbítrio mesmo. Então, sim. Não foi algo que naturalmente... Uma situação que naturalmente aconteceria. Tá. A pessoa, ela foi impedida de ter a própria escolha. A própria escolha. Então, você acredita no livre-arbítrio. Podemos colocar assim. Sim. Teoricamente, se eu fiz algo que impediu com que essa pessoa tivesse ou não a possibilidade de me escolher, eu estou impedindo o livre-arbítrio. Beleza. Beleza. Então, agora... Não sei se está certo ou errado. Então, vamos fazer um teste. Pensa numa maçã agora. Uma maçã. Sim. Pensou? Aham. Tem uma aqui. Eu tenho uma aqui. Prova que você não tem livre-arbítrio. Eu te dei um comando e você seguiu. Você nem teve tempo de escolha. Você simplesmente seguiu o que eu falei. A gente está o tempo inteiro interferindo nas escolhas dos outros. O tempo inteiro. Quando a gente chega alguém no Tinder, ele fala assim, ó... A gente já vai com a publicidade. A publicidade está colocando na sua... Exatamente. Exatamente. Você está fazendo uma ramarração na publicidade. Enquanto a pessoa assistiu o nosso vídeo no YouTube e aparece uma propaganda lá, pum. Agora, acreditar que não existe uma força maior que controla isso... Mas eu teria a possibilidade de comer ou não a maçã que você fez eu pensar? Eu posso pensar na maçã. Sim. Mas eu não tenho que eu comer a maçã. Mas você comeria ou não baseado no seu nível de fome, que não é você que controla. No índice de glicose do seu sangue que está abaixando, que não é você que controla. O quanto essa maçã te aparece apetitosa ou você não gosta dela também, você não controla. Mas voltando ao exemplo do namoro... Todas as construções. No exemplo do namoro, ela poderia pensar, mas ela poderia não me escolher. Sim, mas o escolher ou não escolher... Eu tirei a opção não escolher. Ela é obrigada a escolher. Não necessariamente. Não necessariamente. Porque, por exemplo, em kibbutz lahav, lá no tempo dos judeus, tá? Lá nas ruínas de Rimón, eles achavam potes de anjos, potes de cerâmica, com inscrições de anjos e os bonequinhos dentro, como se fossem amarrações. Por ser magia com anjo, fica bem. Porque, ah, é uma coisa que eu estou pedindo porque é para os anjos. É um anjinho. Mas se é um negro fazendo, aí é do mal, entende? Aí é uma coisa que, ah, é feitiçaria, é magia negra, é... Meu... Entre o preconceito. Entre o preconceito. Tudo que vem, se você falar o termo amarração, né, no candomblé... É porque é de matéria africana. É, aí pronto. Agora, se você falar assim, não, vamos acender uma velhinha aqui para o seu anjo do amor, é uma amarração, e tu amoroso. E acontece, ó... Vamos fazer uma simpatia. Exato. A simpatia já pega melhor, né? Acontece desde... Aí muda-se o nono. Vamos fazer uma simpatia. É, posso... Entendeu? É simpatia. Até no caso dos evangélicos, vamos fazer uma oração, uma corrente de oração, é magia, é indução. Vamos escalar a montanha para fazer uma vigília. É indução de energia, é magia. Então tem muita hipocrisia. O que eu acho é que você não pode usar a magia, principalmente o rito amoroso, para uma pessoa que você sabe que não tem nada a ver com você, que você não é responsável o bastante. Eu acho que não, realmente. Mas, por exemplo, tem casos de rito amoroso que a gente faz no templo, que o cara era extremamente agressivo, ele saía para beber sempre, sabe, vivia na farra. Depois que foi feito o ritual de harmonia amorosa, as pessoas estão entrosadas e o cara está vivendo bem e tendo acesso a uma oportunidade de escolha real que ele não tinha antes. Mas aí ele fez para ele, né? Ele não fez para ele. Não, não, não. A esposa que foi lá e pediu. A esposa fez para ele? Foi lá e pediu. E foi feito. Mas ela pediu bem, né? Pelo menos... Ela pediu para amarrar. Pediu para fazer o amor. Mas é que tá, a gente não tem essa noção. Agora, o que eu acredito? Que todo o trabalho de magia, de até para você combater um inimigo, tudo passa por uma supervisão maior. Se essa força não quiser, não vai funcionar. Você pode pedir até o final da sua vida, não vai. Você pode ir em qualquer pai de santo, qualquer guru, qualquer mago, qualquer bruxo. Não vai funcionar. Tudo depende de uma aprovação de entidades maiores, de hierarquias maiores e do universo. Então, por algum motivo, a gente acha também que a gente tem a liberdade de manipular as coisas na magia, mas tudo já tá, tudo muito bem organizado pelo universo. Agora, quando é uma coisa muito séria, eu ouvi você falando que existe a possibilidade de fazer alguma revanche, alguma coisa do tipo. Sei lá, o cara já tentou todos os meios legais, alguém fez mal para a família dele, fez mal para os filhos dele. Sim. O cara tentou meios legais, o cara não quer pegar uma arma e ir lá atrás desse cara. Sim, ao recurso da magia. Aí ele vai lá atrás desse recurso. Vocês aceitam isso? Com certeza. é um direito de todos os seres humanos se defender. É. Mas e para tomar partido? Se eu apoio o porte de arma, por que eu não apoio a magia defensiva? O que eu fico pensando aqui, como eu tomo partido sabendo um lado só da história e que essa pessoa não está manipulando toda essa história para induzir você a fazer isso para ele? A fazer a magia para um inimigo. É. Porque ela já falou desde o começo, se for mentira, não vai funcionar. E se, ou pior ainda, pode se voltar contra você e fica a critério dela. Pode voltar. Pode voltar. Pode voltar. Se você faz uma magia para uma pessoa que é inocente, que não tem nenhum tipo de comprometimento, que nunca passou por cima de você, nunca te ofereceu risco, você está atacando uma pessoa que não faz parte do seu caminho kármico. É. Entende? E você vai sofrer as injunções kármicas disso. Você vai ter um choque de retorno. Uma pessoa que faz uma magia para uma criança. Teve uma vez uma pessoa que chegou lá no templo falando assim, ah, eu queria fazer uma magia para separar o filho do pai porque eu quero ficar com o pai e a criança está sendo uma interferência. Nós não fizemos, obviamente, né? Porque tem coisa que eu já corto. Questões morais, né? Não só morais, mas questões que eu já corto. Eu falo assim, olha, criança é inocente. É ética. Não é nem moral, eu acho que é uma coisa visceral, né? É. Você vai... Existe essa coisa de atacar o outro de graça na natureza? Não existe. Eu nunca vi um animal atacar o outro de graça. Não, vai atacar para comer. Para comer, para se defender. Agora, quando a pessoa chega e fala assim, olha, fulano de tal aprontou comigo na empresa, minha família está passando necessidade, meu filho está precisando de caminho e essa pessoa está no meu caminho, está me prejudicando, está passando por cima do que eu acredito, aí sim a gente vai sentar com essa pessoa, tem toda uma equipe que vai conversar com ela, eu, outros adeptos, analisar os fatos e deixar bem claro para ela. Amigão, se for mentira, vai voltar para você e eu não quero ser responsabilizado por isso. Tudo bem? Tudo bem. 99% vai adiante, porque realmente está falando a verdade. Porque o Estado não tem compromisso com as pessoas. Você tem dois exemplos de histórias que deram, que a magia foi feita e que funcionou? Tem. E outra que voltou? Tem. Ô Dani, vem aqui um pouquinho, pode entrar aqui, será que, chama ela aqui. Pode, pode. Porque eu quero que ela fale. Fala a foto que você recebeu de uma vez num trabalho de demanda. Vem aqui, vem aqui, aqui aparece. Qual dela? Não, aquela que foi uma avalanche. Fica, fica pela aqui. A mulher mandou da garotinha dela, não, né? Aquela que apareceu, aquela turma lá, dos difuntos na rua. Opa. É, o filhinho dela tinha sido usado. Fala aqui. O filho dessa senhora tinha sido usado pelo pessoal local, né? Os criminosos locais. Tinha sido abusado. Usado e colocado o nome dele num monte de situação horrível. O menino pegou cana, não apanhou. E ela falou, não tem muito dinheiro. Só por favor, me ajuda. Eu vou pedir ajuda pela justiça pelo meu filho. E ela mandou a foto de cinco corpos estirados na rua. Isso eu juro pelo seu capa preta, juro pelas minhas entidades. Posso brigar? Cinco. Valeu, valeu, mulher. Só pra você estar de prova, que é ela que recebe as mensagens. Assustador. Cara, pela Constituição, eu tenho liberdade religiosa de fazer o ritual que eu quiser. Entende? Pela liberdade... Não é contra a lei. Não é contra a lei. Sim. Você tem plena defesa na Constituição brasileira de fazer a sua religião como você bem entender e como você quiser. Existe esse Estado laico que é pra ser usado. Então, eu cheguei, peguei o veredito da mulher, fizemos uma mesa lá, se eu não me engano, foi pra Beuzebú. Foi um ritual de castigo. Baal era cultuado na Caranéia, na Mesopotâmia, como aquele que trazia a justiça também, né? Então, a gente colocou o nome dos envolvidos lá e sentamos ali o fogo no caldeirão. Foi noite adentro. Foi uma das noites mais densas energeticamente da minha vida. Só que eu sou preparado pra fazer esse tipo de coisa, né? Então, desde moleque, desde 16 anos, quando eu comecei, tô com 34, eu já vi muita coisa acontecendo. Sentamos a madeira. Quando foi, depois de um tempo, apareceu. Quem mexeu com a criança da mulher lá, quem abusou do menino e quem cobriu... Provavelmente foi um líder comunitário lá, um cara do morro, sei lá, falou, mexeu, agora você vai ver. Exu deve ter tomado um lá. Ninguém resolvia, cara. Ninguém resolvia. E foi, e foi. Cara, isso é uma raridade, tá? Eu não pego todo dia. Sim. Isso realmente é tipo... Até porque vai energia aí. Vai muita energia, tem casos... Meu, você tem um problema com seu vizinho, você vai lá e resolve com teu vizinho. Meu, você bateu o carro, o cara não quer pagar o carro, vai falar com seu advogado, não me enche o saco. Sim. Sabe? Não me enche o saco com coisa pequena, porque isso é uma coisa séria. Agora, nesse caso, eu não ia conviver comigo sem fazer alguma coisa. Então, a possibilidade da magia é te dar um poder na mão que eu não vou mentir, às vezes você sente esse poder na tua mão. Você tem que ter uma consciência. Você tem que ter uma consciência. Entende? Eu já fui muito testado, eu já fiz muita besteira. Eu já caí de cama muitas vezes, porque a magia é como se fosse um laboratório. E pode vir para você também, né? Sim. Se eu fizer algo que realmente não corresponde aos valores da magia, porque existe uma egrégora que supervisiona, eu que me ferro no lugar. Então, assim, eu já fiz muita besteira. No começo, a gente usa a magia de forma laboratorial, né? A gente fica testando, testando, para ver os impactos. A gente começa a ler os Grimórios Antigos, século XVI, século XVII, começa a aplicar exatamente a mesma coisa. E esses livros já são muito antigos, você tem que reformular as fórmulas. Então, tem coisas que já não cabem mais. E aí, eu fazia igualzinho e dava errado. Eu já fiz muito laboratório. Eu sou um cara que mexe com essas energias há muito tempo. Tem tempo de experimentação. É, tempo de experimentação em mim e nos trabalhos que eu faço. E esse foi um caso que me chocou. E apareceu, acho que eram quatro, cinco pessoas envolvidas e que realmente desapareceram do mundo. E graças a Hashem, graças a Deus, eu tive a oportunidade de fazer isso. Como o Salomão fazia na época dele, na época de Shlomo, na época do Salomão. Ele fazia também. Existem relatos do Talmud, livro judaico, livro de contos, que a gente chama de Midrashim, que Salomão evocou as modeus para construir o primeiro templo. Invocou uma entidade para construir um primeiro templo. A história do Aladim, Alá, os jeans são os gênios da natureza. Depois ficou uma coisa de Disney, ficou uma coisa caricata. Apesar que o Disney era iniciado também em grau 33. Mas essas histórias aconteciam em um período do mundo onde o homem usava magia inclusive para se defender. O homem foi ficar pacato, foi ficando mole de uns tempos para cá, de dois mil anos para cá. Porque antes disso ele sentava uma... A própria época, a Bíblia relata que durante a guerra dos exércitos, os sacerdotes ficavam no topo dos montes praguejando. Então ficava... Igual no jogo de RPG que fica os homenzinhos se batendo embaixo e os magos atirando. Aquilo é um reflexo do que realmente acontecia. Lá na África também é a mesma coisa. E tem muita inspiração no cinema, né? Tem demais. Iniciados também. Um filme que... Eu não sei se tem muito a ver, mas tem uma magia ali, tem uma coisa e que me chamou a atenção lá atrás. É um filme relativamente antigo. É A Chave Mestra. Maravilhoso. Porque, cara, ali eles conseguem eles conseguem... Do Hudu. É. A Chave Mestra é do Hudu, né? Consegue fazer uma transferência de alma. Existe? Existe isso. Chamamos de troca de cabeça. E aí uma pessoa fica aprisionada no corpo de outra pessoa. É uma magia ilegal, tá? Imagino, né? Porque... Não só pra quem você vai tomar o corpo, mas pra você mesmo. Porque você tem um caminho de evolução espiritual e aí você tá rompendo com isso e querendo dar um hack. Fazer um hack o primordial que é a vida, né? O direito à vida. O Chucky tem um pouco desse fundamento também. Tem, tem, boneco. A alma dele e você acabou indo pra um boneco. Isso não é só na magia, né? O budismo tem essa... O budismo tibetano fala sobre essa possibilidade de troca de corpos que é o bardo trodol. É um rito muito específico do budismo tibetano que eles acreditam nessa transferência voluntária e consciente da tua psique. dos dois. É. Não, mas aí no caso é... Você escolhe um corpo novo. Ele vai roubar um corpo, né? Não, mas tem essa... Ele tá num corpo de um velho já que tá todo fodido. Mas segundo eles é pra um corpo novo, tá? Um corpo que tá nascendo. E aí um corpo novo tanto no caso do filme da menina que era a cuidadora quanto do outro cara que não sei se ele era corretor era alguma coisa que... O livro Egípcio dos Mortos também fala um pouco. E aí no final das contas eles conseguem... Eu lembro, eu adoro esse filme. Eles tomam o corpo. Aquilo ali é impressionante. Existe... Sabe o que existe em algumas casas? Isso não corresponde nem a 1%, tá? Pelo amor de achar. Pelo amor de Deus. Mas algumas casas de candomblé diria que 0,1%. Existe uma coisa chamada troca de cabeça. A troca de cabeça existe em quase todas, né? Porque você pega e transfere ali a doença os carmas ou pra um animal ou pra um bode, geralmente. Que aí isso também acontecia no seio judaico, tá? O pessoal vai falar assim Ah, tá vendo? Os judeus faziam isso. Era a cerimônia de Azazel lá no primeiro tempo. Então pegava-se um cabrito soltava-se ele no deserto e aí... Essa era a cerimônia do Azazel. Um animal era sacrificado no templo o outro era solto no deserto levando as iniquidades as negatividades. Por isso que surge o termo bode expiatório. Esse bode que carrega a sua expiação bode expiatório. Então existe uma cerimônia no candomblé que chama-se troca de cabeça. Você chega pra Iku Deus da Morte e você oferece um animal em troca da vida daquela pessoa. E como o Iku dá pra ser enganado é muito fácil de ser enganado não é muito fácil mas existe essa lenda de que ele é fácil de ser enganado se você souber fazer o procedimento correto Iku leva um animal no lugar da pessoa. Mas é pra ser feito com um animal então um cabrito um bode alguma coisa assim. O que acontece é que tem alguns lugares que faz isso com outro ser humano. Então você entra lá você chegou agora lá no rito lá na casa por isso que é importante você saber onde você entra na Quimbanda Isso tem no Brasil? Tem, eu conheço de nomes de nomes depois eu em off a gente até conversa. Quimbanda sempre foi uma coisa meio pesada pra mim quando falam quimbanda Não é que é pesada é que é uma coisa que envolve risco. Quando eu comecei na Quimbanda eu sempre fui alertado sobre esse risco saber a casa onde você está entrando saber a casa onde você está entrando isso acontece na Quimbanda isso acontece no Candomblé acontece muito na Umbanda porque a Umbanda não é muito ligada a magias mas em casas de maior índice de feitiçaria você pode ser vítima de uma troca de cabeça por isso você tem que saber na Quimbanda onde você está pinzando. Fala mais dessa troca de cabeça Entrava a pessoa lá você chegou agora no meu templo Ah, você quer ser iniciado Novata dia 13 nós vamos ter uma cerimônia aqui de uma feijoada vem participar com a gente está chegando agora na casa vem conhecer as outras pessoas vai conhecer tal, não sei o que aí eu chego no outro adepto que está com câncer terminal ou numa doença séria crônica eu falo dia 13 vai ter a troca aí pega o fundamento geralmente é comida a pessoa faz um procedimento na outra passa no corpo da outra faz umas cantigas umas orações ali que eu não vou falar porque não convém mas é depositada aquela doença aquela energia da pessoa naquela comida aí no dia 13 você está lá na minha casa olha isso aqui é pra você pra dar força no teu ori pra você ficar né são fundamentos que você tem que consumir aí tu vai lá na inocência e come aquela porra aí a doença sai do cabra e vai pra você existe isso mesmo o cara apesar que ele já está lá ele já está movido pela fé eu sei o que você ia falar mesmo o cara não acreditando mas se ele está lá ele acredita se ele já entrou acredita então não coma nada sabe aquela história da maçã envenenada da bruxa sim o que a bruxa está fazendo ali com a branca de neve exatamente isso o que acontece com a bruxa quando a branca de neve come a maçã a bruxa fica mais jovem é entende isso é uma coisa de feitiçaria de vampirismo que existe desde a Suméria no Egito já existia aliás existem exemplos disso de sacerdotisas que fizeram esse procedimento dizem que a Cleópatra usava esse procedimento mas isso você está dizendo porque você tem estudo de caso de pessoas que que aconteceu mesmo é que eu vi não é assim ah eu ouvi falar só que a gente não pode expor na internet mas assim você afirma direito constituição de liberação religiosa isso acontece mesmo acontece cara e o que acontece com o outro fica curado porque transportou o karma você pediu por Deus a morte para levar o outro lugar milagrosamente o cara fica curado e o outro é igual o Chave Messa basicamente a mesma coisa que foda é foda é uma coisa que eu alerto muitas pessoas mas mesmo assim nego sai entrando nas casas não estuda aí vai aquela coisa do mistério esotérico tem que estudar tem que ser iniciado senão você vai cair em umas capivárias que você não consegue você não consegue sair depois e aí chega depois no templo e tem coisas que eu não meto a mão ah eu comecei com o fulano de tal com o sacerdote de tal não sei o que então você se resolva lá amigão você se resolva lá porque esse BO não é meu você por sua conta e risco você foi lá você assumiu esse BO aí tem gente que pede muito insiste eu vejo que a pessoa realmente foi enganada aí dá para fazer alguma coisa mas tem casos que é irreversível você prometeu para ir cu agora tem uma outra inspiração no cinema eu acho que o Monstros S.A. deve ter se inspirado nisso que é o lance do Adrenochrome sim isso esse assunto veio à tona aqui gerou um corte que deu muita visualização quando recebi o Bento Yuri do Ben Hur sim foi deles foi no podcast deles e aí eles falaram de Adrenochrome eu nem sabia o que que era é e aí eu fiz essa relação com o Monstros S.A. e aí a galera começou a falar falar, falar, falar e fala até hoje lá tiveram comentários tem algum fundamento isso? Adrenochrome? tem e não tem isso aí começa com até explicar para quem não sabe o que é Adrenochrome esse termo foi cunhado pelo mitomaníaco Daniel Mastral que ele é mitomaníaco ele começa a tirar as coisas ali do fundo literário dele aquele livrinho piegas dele ele acho que faz algum sentido isso que nunca foi iniciado em satanismo porra nenhuma nem tem competência para isso mas existe um fundamento chamado Energia Vital que é o Prana o Adenochrome você compra na farmácia é uma substância que é utilizada inclusive pelos biomédicos não tem nada de de pavoroso nisso é uma substância não é extraído das crianças não, não existe uma coisa chamada Energia Vital que chama-se Prana Prana então no Yoga do Yoga quando você está fazendo ali um Asana ou uma postura um Mudra alguma coisa um Mudra você está adquirindo Energia Vital Prana nós temos um corpo energético chamado Prana Mayakosha Coxa é corpo é casca então nós temos um corpo energético todos nós absorvemos nutrientes da matéria então vem com a alimentação e absorvemos energia vital através do Prana Mayakosha da energia solar então a energia solar vai dissipar sua energia para as plantas as plantas vai dissipar essa energia para os bichinhos a gente come os bichinhos ou come as plantas e adquire o Prana tá esse é o meio o caminho mais fácil do Prana os Yogas eles captam o Prana diretamente através dos chakras da meditação tem gente que se alimenta inclusive de Prana quando você aprende o vampirismo existem técnicas para você sugar o Prana da pessoa mas isso independe se ela tá assustada né que nem ele colocou lá no livrinho dele lá que assustavam as crianças etc e tal pra ter uma não a única coisa que vai cair na corrente sanguínea da criança é adrenalina e cortisol pelas glândulas supra-renais né e aí sugava isso e aplicava na celebridade do Hollywood não nada o que as celebridades fazem é aplicar o Prana mas através do sêmen por exemplo existem cremes hoje na França você vê isso que são a base de sêmen porque tem Prana e tem energia vital não tem essa necessidade de matar bebezinho matar criancinha é só passar porra na cara exatamente só passar porra na cara sabe e os artistas fazem isso os artistas fazem isso exatamente porque até do ponto de vista biológico você tem frutose você tem proteína você tem células lipídicas então você passar porra na cara você realmente vai retardar o envelhecimento das células mas do ponto energético também tem Prana tem energia vital a magia sexual que eu fiz no Rito da Luz é canalização de energia sexual não vou entrar em detalhes mas em determinado momento o adepto depois que consumou o ato ele despeja o líquido seminal numa taça e essa taça é entrega no altar ritualístico e usa-se aquela força então isso é muito comum mas é muito comum tá agora esse negócio de ficar abassacrando a pessoa pra tirar o tal do aderanocroma coloca-se uma fantasia a mais pra ser palatável tem muita gente que acredita acredita e fica com medo porque eu fiz essa essa relação com Monstros S.A. ali o pessoal me xinga até hoje porque eu não sabia eu fiz meio que uma piada o que acontece o Monstros S.A. ele é uma alegoria todos os filmes eles tem um caráter iniciático esses grandes filmes então o que que está sendo dito ali que a criança ela tem sim uma emissão de energia negativa quando ela se assusta mas ela não serve pra nós de porra nenhuma literalmente de porra nenhuma não serve pra nada porque é uma energia negativa você não vai ficar mais jovem você não vai ficar mais jovem te faz ruim absorver aquela energia de susto das crianças te faz ruim por isso que eles são retratados lá não como forma humana como monstros porque aí tem a ver com o inconsciente porque o inconsciente se alimenta dos nossos traumas então é um filme iniciático é um filme muito bonito Monstros S.A. tá falando que enquanto você não vencer os seus medos enquanto você não vencer os seus medos os seus monstrinhos vão se alimentar da sua energia vão estar ali no seu armário podendo ser exato isso acontece até na vida adulta porque o armário o armário é o inconsciente é o que tá reprimido o que tá recalcado as suas caixinhas exato você até estraga um filme bonito assim falando que é o adenocroma aquilo é imbecil aquele filme retrata o que? nós temos medos nós temos várias pendências psíquicas não resolvidas na infância e que a gente vai ser sugado por esses monstrinhos gerando energia pra eles porque a gente não resolve esses monstrinhos são as forças do nosso inconsciente entende? uma energia negativa que vem da destruição do ódio da violência não faz bem pra você agora uma energia que vem do gozo faz porque veio com prazer veio com libido veio com vitalidade entende? então alimentar-se de sangue pra nós seres humanos não tem sentido porque é uma energia destrutiva uma energia de violência tanto que no judaísmo não se mistura leite com sangue judeu não come estrogonófico diga-se de passagem porque mistura-se o leite da vida com o sangue da morte não pode então não se come nenhuma comida não é dieta casher você mistura leite com carne então coisas que vai manteiga já não pode estar no meio de carne tem toda uma dieta casher quando a gente vai fazer gravação e tem algum judeu não dá nem pra não dá cara você tem que pensar em todo o repertório tem um dono de uma agência que é judeu e ele leva a comida dele ou ele nem come nem come uma fruta é alguma coisa imagina é complicado eu sigo a dieta casher não possível cara porque ela realmente ela deixou você melhor lá na hebraica eu já fui com ele lá você pode comer porque lá tem todo um preparo que é o adequado até o corte do animal a chaharit a cerimônia do corte esses frigoríficos que você pode ver que tem carnes com selo casher vende nos grandes supermercados existe um rabino que fica ali na hora do abate pra ver se ele realmente foi extraído todo o sangue da fibra do animal tudo isso aí tem todo um procedimento que vai dar o selo casher e você paga mais caro mas você está comendo algo espiritualmente segundo a Kabbalah segundo o judaísmo mais mais adequado né agora tem tem um a pergunta da produção Nayara está ali com o microfone Nayara não o Vitão manda Vitor eu mesmo production opa tranquilo quem está falando comigo a voz do anjo sussurrou no meu ouvido cara você comentou aqui bastante dos iniciados e tudo mais eu queria saber como foi o seu processo de iniciado você começou aos 16 como você conheceu como foi esse primeiro contato conta pra gente na infância já tinha alguma coisa lá eu falo pouco disso eu falei em alguns podcasts só eu falo pouco porque as pessoas não se interessam uma das poucas vezes que alguém perguntou eu comecei muito jovem com 7 anos idade cabalística do buscador eu tive a primeira experiência assim de morte de falar assim puta que pariu puta morte é puta que pariu eu estava na escola e eu comecei a chorar compulsivamente e paralelamente a isso e nenhuma criança fala isso assim eu estava parado eu estava lá no eu lembro como se fosse hoje eu estava no parquinho ali e eu falei assim puta merda existe a tal da morte né existe o fim ou pelo menos é o que eu entendia na época né a consciência é o meu cachorrinho parou de se mover então aconteceu alguma coisa não muito boa com ele morte o que é morte e aí isso mexeu comigo profundamente e o budismo fala muito isso lembre-se da morte todos os dias que você vai alcançar a iluminação e aí a diretora chamou a minha mãe na escola porque eu fiquei em pânico porque aí minha mãe tentou fazer de tudo pra explicar o que é a morte e não conseguiu meu caminho começou assim tentando decifrar o que era a morte minha mãe não conseguiu explicar imagina a dona Leide chegou lá e falou assim a morte é a passagem e aí começa com aquelas com aquelas coisas da mãe que as vezes uma fantasia é papai do céu não rolou e eu comecei com sete anos pensando muito sobre isso e aí começaram as visões espirituais eu com sete anos eu lembro que eu tava um pouquinho mais uns oito ou nove anos eu tava jantando primeira visão espiritual que eu tive o pessoal descendo a escada de branco da minha casa a mesa de jantar ficava de frente pra uma escada e começou a descer formas astrais não tinham rosto era só um corpo luminosos e descendo assim as escadas e eu falei o que que tá acontecendo com dez anos eu comecei a ter pânico que os psiquiatras diagnosticaram como pânico não é porra de pânico nenhum era um sintoma de mediunidade ostensiva então eu tinha parestesia eu ficava com os membros retorcidos eu não conseguia me mexer eu ficava paralisado boca formigando fui pro hospital várias vezes ah trata com isso trata com aquilo nada nada e foi assim a minha adolescência inteira caramba eu conheci depois uma bruxa da família minha família é toda feita de maçons homens rosa cruzes e a parte das mulheres é bruxas e feiticeiras sempre eu tive uma bruxa prima do meu pai chamada Sônia ela era chamada de Sororsakva o nome dela na Rosa Cruz e ela era de Guarulhos e eu ia até Guarulhos da Moca até Guarulhos eu tinha uns 15 anos 14 anos eu ia até lá pra aprender com ela a pintura de Guarulhos que a gente perguntou é tem muita bruxa lá em Guarulhos muita bruxa muita feiticeira boa tô ligado já encontrei algumas e a minha prima Sônia me iniciou nessa questão da estregueiria que é a bruxaria italiana que eu venho de família italiana por parte de pai por parte de mãe ela é leste europeu e da minha avó é lituânia por parte de mãe a máfia é do meu pai e aí engraçado meu pai é ateu é ateu ateu graças a Deus ateu graças a Deus minha mãe não minha mãe era espírita ela vinha com essas coisinhas e tal e não funcionava eu fui até minha prima o seu pai nunca ia te explicar a morte porra nenhuma ele falou é fudeu filhão é isso aí mesmo acabou cara botou o paletó de madeira vai pra terra do pé junto e aí minha mãe não minha mãe tentava então entre um extremo e outro quer saber eu vou procurar por mim eu também não acredito nessa palhaçada da minha mãe que negócio de luz de nosso lar não vai aí fui lá na minha prima e ela começava a me ensinar muitas coisas isso com 14, 15 anos ela trazia a estregueria que é a bruxaria italiana então algumas coisas já fui aprendendo ali de fundamentos ela tinha pilhas e pilhas de livros que ela escrevia à mão que a gente chama de grimório livro das sombras e aí fui andando nessa caminhada conheci a Umbanda me desenvolvi na Umbanda aí sim eu tive mais contato com espírito com espiritualidade fiquei durante bons anos na Umbanda me desenvolvendo as sete linhas por influência conheci a Kimban do Candomblé na mesma época não cheguei a fazer o santo no Candomblé mas conheci de perto e aí eu falei sempre que me saturava as respostas isso é o ocultista o ocultista faz isso ele dava um passo além ele ia pra próxima aí eu fui pro xamanismo consagrei o ar você vai você vai por influência dos parentes do meu pai eu acabei entrando na maçonaria isso já tinha isso já era bem mais velho 24, 25 anos é uma busca infinita é uma busca infinita porque ninguém oferece todas as respostas mas também não acaba a tua sede você vai bebendo e vai batendo a sede e vai bebendo mais e consumindo mais é uma bola de neve alguma hora você acha que você acha saciado esse conhecimento teológico graças a Deus não vai ser saciado porque a pior coisa que tem é você adquirir todas as respostas você vira uma pedra você não tem mais movimento o que dá o movimento da vida é buscar respostas e aí é eu lembro que eu comecei a me desenvolver na Umbanda isso com 20 anos de idade ia pra protesto lá na Paulista tenho foto maquiado de defesa da liberdade religiosa e foi indo foi indo depois eu conheci o xamanismo consagrei o arwasca com os índios cariri chocós lá do Alagoas fiz roda de batuque de xamânicas rapé também rapé só não consagrei o cambo que eu não tava preparado pra essa coisa do sapo eu fiz o rapé esses dias é? fiz aqui aqui? é com o Mena mas e da parte física desobstruiu as narinas? a gente faz isso só pra tirar a rinite eu nem sabia o que era direito você cura uma rinite de anos com rapé e aí o Mena que é um artista um artista plástico ele pinta grafiteiro faz umas artes animais assim com elementos espirituais escodélicos elementos da vida elementos vitais você encontra aqui na cidade tem várias obras dele essas bem coloridas tipo o Andy War essas coisas e aí ele falou quer consagrar? eu falei eu nem sei o que é mas eu confio vamos fazer e aí eu fiz uma sensação calor calor mas ao mesmo tempo de concentração você entender o que você está sentindo e aí vem aquela porrada porrada aí ele faz um soco aí vai no outro e aí aquele seu momento você com o que você acredita eu acreditando ou não você está fudido você fica ali quietinho e é uma questão de concentração que você está porque na hora que você toma a primeira porrada é fácil de você se perder o o co-host que estava aqui o Américo ele fez também ele primeiro ele deu uma desesperada assim deu umas tossidas não pode você tem que ficar quietinho eu fiquei quietinho assim a lágrima desceu né e aí você concentra respira pela boca louco né e foi foi interessante libertador foi foi legal é porque no momento do rapé devido a porrada que você toma é uma porrada você automaticamente separa pra quem não sabe é um baita sopro num elemento assim que vai direto cara vai lá na na alma na alma olha que interessante tem várias explicações né já vou voltar pra minha caminhada mas esse negócio do rapé quando você faz uso do rapé o seu corpo ele tem que se defender é um agente que está entrando ali então não é nem do ponto de vista espiritual tá falando do cérebro mesmo é um agente estranho tão grande que ele cessa ele corta as funções que ele não precisa pra focar naquilo ali e aí você tem um estado que a gente chama de mindfulness que é a tua mente parar com um ruído lateral pra focar em resolver aquela situação e você tem às vezes um despertar espiritual o interessante é você chegar nisso sem precisar do aditivo sem precisar do rapé é você ter esse mindfulness conseguir silenciar a mente sem precisar de uma ayahuasca de uma ayahuasca mas pra isso tem a meditação né sim mas é muito bacana é libertador eu acho libertador eu acho legal eu acho libertador não é uma coisa tão profunda quanto a ayahuasca sim é rápido é rápido e vem aquele calor é que eu tive que tirar a camiseta da fraqueza não tive fraqueza mas eu tive eu tive que tirar a camiseta e começava a suar assim e aquele momento ali que zerou né e eu tava concentrado em respirar sim você foca você foca acabou é aqui eu quero me livrar disso aqui que eu vou é igual uma vez que eu tomei um spray de pimenta na cara da polícia um protesto é e que eu sempre fui desses né e separa todas as suas funções vitais deixa eu concentrar e sobreviver é uma delícia é é uma delícia é só mexer com a polícia então só mexer não precisa compra um e não tô brincando não faço isso em casa é extremamente tóxico pode te matar pode morrer é continua a sua trajetória bom, voltando depois do xamanismo fui então aí eu também paralelamente ao xamanismo já tava conhecendo mais os mistérios da maçonaria já tava ainda era aprendiz tinha que ficar em silêncio e tudo mas já tava absorvendo também já tinha assinado as monografias da Rosa Cruz eu recebia muitos ensinamentos bom, depois disso foi uma soma de fatores nessa época depois eu parei um pouco com a Umbanda com esse negócio de ficar recebendo e nas ingiras falei, vou me dedicar mais ao estudo da magia em si aí veio a Kabbalah veio o Tarot veio essas ferramentas mais iniciáticas depois conheci o ocultismo me aprofundei nos ritos telêmicos do Alistair Crowley que é quem trouxe essa questão do novo Aeon pro mundo que o Raul mergulhou de cabeça o Paulo Coelho um beijo pro Paulo Coelho inclusive porque o Raul já tá em outro plano em que momento você aprendeu o Hebraico agora recentemente essa questão de toda a função do judaísmo na minha vida que veio por conta da Kabbalah fazem alguns anos e o Hebraico faz um ano um beijo pro meu professor Shaul não deve ser muito fácil tô da Arabá é um pouquinho difícil porque além do fonema tem a questão da estética das letras tem a questão numerológica e tem a questão das vogais que não existe no Hebraico que legal eu tava comentando aqui com a equipe hoje teve um comercial que eu fiz pra uma marca de chiclete bom, o comercial tá aí tá no YouTube chama Tá Tudo Big Big da Arcor e era um chiclete que vinha com tatuagem e meio a essas tatuagens tinha um olho um pássaro uma faca tatuagens tem uma pegada um traço inclusive parecido com o seu Old School e aí cara fazendo as artes pra esse comercial comercial pra criança eu comecei a adicionar alguns elementos então eu precisava colocar a tatuagem nas pessoas que estavam dançando no comercial e aí o olho eu coloquei o olho na mão e o menino fazia assim aí eu coloquei o olho no cenário eu coloquei uma pirâmide fui misturando os elementos meu, totalmente abstratos na minha visão e aí cara o comercial bateu no YouTube e aí começou uma série de comentários meu, eles não eles não disfarçam os Illuminatis cara uma série de comentários de teorias e no final das contas eu fiz um negócio totalmente assim artístico e não tinha consciência disso hoje eu bato o olho ali eu falo puta meu eu coloquei um olho numa pirâmide então o principal símbolo da maçonaria então e aí eu fiz o cliente aprovou o negócio foi pro ar tem um milhão e meio lá de visualizações mas as pessoas enxergaram uma coisa que cara não foi de propósito e aí eles alegam que eu que eu levei essa temática pras crianças e que os Illuminatis ou os maçons nem não disfarçam mais vamos lá então mais uma vez essa crendice de que a gente é do mal quer dominar o mundo primeiro que os Illuminatis nunca foram uma ordem secreta isso é coisa de danião mastral esse ridículo né que não tem historicidade nenhuma os Illuminatis sempre foram muito discretos não secretos não conheceria ele surge na Baviera ele surge na Baviera no século XVIII né através da figura de Adam Weishaupt e ele faz uma ruptura com a igreja né ele faz uma ruptura com a igreja e fala que a base do ser humano é o conhecimento por isso ser demonizado pela igreja pelas estruturas religiosas né que pretendem que você mantenha o seu cabresto foi demonizada eu fui agora pras catacumbas de Paris porque eu vou nos lugares né eu não sou que nem uns e outros aí que ficam jogando teoria de conspiração na internet pra ganhar uns trocos eu vou nos lugares cada viu né é eu fui lá nas catacumbas de Paris até roubei um osso tá em casa ainda bem que a alfândega bonito né roubando osso é não tem problema já faz tempo a alfândega já esqueceu então eu trouxe mas um ossinho pequeno eu falei eu vou levar vou levar um osso de 400 anos né todo dia que a gente vê né a gente tá em casa muito bem em casa e quando eu estive nas catacumbas de Paris as catacumbas de Paris eu até preciso criar esse conteúdo eu preciso fazer essa narração eu preciso colocar os vídeos e ir colocando pra galera enquanto eu vou falando faz um reato né as catacumbas de Paris elas são mais de sei lá milhares e milhares de quilômetros debaixo da cidade de Luz debaixo de Paris onde você tem pilhas e pilhas e pilhas e pilhas e pilhas de restos mortais corpos humanos né de ossos na verdade de 400 500 600 anos o que que acontece é nessa nas catacumbas de Paris muitas sociedades que não eram aceitas pela igreja eram perseguidas pela igreja maçonaria sociedade iluminati né eles se encontravam nas entranhas das catacumbas de Paris e quando você vai você vê que tem os três pontinhos você vê as assinaturas e a própria guia vai falando como se fosse uma coisa muito natural só que no Brasil como o índice educacional é precário o analfabetismo funcional é megalodôntico aqui as pessoas não leem elas acham que é uma coisa demoníaca de outro mundo os grandes satanistas o lobby que domina o mundo cara simplesmente foram ordens iniciáticas que inclusive auxiliaram no processo da revolução francesa porque se não fossem eles até hoje a igreja estaria dominando o mundo como era no passado como foi na época da era escura da humanidade da era obscura que as pessoas iam pra fogueira foram eles que trouxeram essa libertação mais científica mais racional conhecimento é proibido é até bíblico ah o conhecimento é proibido então eles foram demonizados mas se você fizer uma visita a Paris e eu recomendo que façam você vai ver que tem o triângulo o olho da providência em vários monumentos é uma cidade que eles tem orgulho de falar que foi a maçonaria que construiu e é a cidade berço do conhecimento é povo muito educado eles tem obras ali no Louvre da Mesopotâmia de 3 mil anos atrás tem Baal eles não tem essa questão de ah é de outras culturas eu vou demonizar não vamos conhecer aí traz pra rapaziada ver como é que funciona você vai no Louvre e você vê estátuas da Grécia Antiga de sei lá de 2 mil 3 mil anos 4 mil anos atrás então eu gosto muito de Paris eu fico muito puto quando falam dessa questão de iluminati porque é gente que não sabe o que está falando é porque eles pregam que é uma coisa totalmente do mal é lógico né você quer levar para as crianças agora olha só que absurdo estão colocando símbolos iluminati nos comerciais chiclete para as crianças é tipo como oferecer drogas você é você que fez essa campanha do olhinho você já viu tá tudo tatuado tá tudo você tem certeza que não teve nenhuma associação nada cara foi maravilhoso porque realmente tem o olho tem e assim cara para fazer esse comercial as tatuagens eram muito pequenas para ser para aparecer na câmera então o que eu fiz pontos de trekking em todos os dançarinos três dançarinos depois a gente explicou tudo na pós aí a gente traqueava e aí eu tinha como pô isso aqui vai combinar melhor essa tatuagem no final das contas o olho na mão foi o que ficou melhor então tipo não foi uma coisa pensada de que e você colocava aqui é e aí colocava o olho e tirava o olho aí tava dançando em frente de uma pirâmide que tinha um olho mas você também né aí também mas você sabe o que deve ter acontecido o seu inconsciente lembra desses símbolos em algum momento teve contato com isso e projetou é uma coisa por associação aliás os símbolos eles são a base do mundo né tudo que a gente faz funciona por causa dos arquéticos o inconsciente coletivo do Carl Gustav Jung e ficou bonito deve ter ficado lindo inclusive muitos artistas usam essa simbologia e é normal por quê? porque segundo o judaísmo a Kabbalah a sociedade iluminati mas ela só precisava de um lugar pra mostrar a tatuagem claro eu sei no lugar no rosto bem besta na sua visão né besta total mas o símbolo ele tem uma aplicabilidade porque segundo a Kabbalah a Kabbalah ela é o lado místico do judaísmo que vai servir tanto pra maçonaria quanto pros iluminati pra Godendon que era outra ordem iniciática do século XX do começo do século XX pra essas sociedades a Kabbalah é que é o grande pilar da magia né principalmente por herança de Salomão e aí existe uma tradição na Kabbalah que diz sobre a enhará o olho ruim que é o olho da inveja o olho mais relacionado aos conflitos humanos o olho gordo é que é o olho esquerdo então olhar com um olho só bem no olho esquerdo é olhar com um olho só significa que você tá unificando a sua visão você tá olhando além da dualidade os olhos simbolizam a dualidade então a soma né simboliza olhar com o bom e com o mal com o certo e com o errado e isso do ponto de vista espiritual não é legal porque se você olhar tudo com esse viés dualista você fica perdido será que eu tô fazendo mal você tem que olhar de uma forma unificada então tampa-se o olho pra se enxergar com unidade isso a Lady Gaga faz a Katy Perry você vai ouvir o fighter de uma câmera você quer ver exatamente claro você tampa aqui quer um cara mais iniciado que o Jay-Z o Jay-Z é da OTO do Hora do Temple Orientes fundada pelo fundada não né mas que o o Crawley ajudou a desenvolver os ritos da OTO o Jay-Z usa a camiseta do faz o que tu queres a do ser o todo da lei né você pega por exemplo os Beatles tinha o Crawley na capa do Sadie Peppers o Led Zeppelin os Four Symbols do Led Zeppelin são os livros são símbolos de grimórios antigos Zosso também que não se desosso né aquele é o símbolo astrológico de Capricórnio que era o signo do Jamie Page ele comprou a mansão Boleskine que é onde Crawley era dono né antes iniciou ali os seus trabalhos do Sagre do Sagrado Anjo Guardião deixou os portais abertos o Jamie Page comprou aquela mansão então essas bandas elas são realmente ocultistas mas elas não são demoníacas ocultismo é simplesmente uma tradição velada de conhecimento não significa que é o mal ou que está promovendo chacina ou que sabe essas ideias conspirativas é conhecimento nos primeiros discos de rock que eu tive o CD foi o Anticristo Superstar do Manny Mason é maravilhoso mas é que ele é ateu ele usa de forma simbólica The Beautiful People achava aquele som muito foda e não tinha a mínima noção de que tinha tudo isso envolvido por trás a gente está indo para o final mas tem aqui a pergunta do Victor ainda e tem mais um joguinho de perguntas rápidas aqui que eu tenho para você bora eu queria que você explicasse o que você acredita que tem depois da morte minha vida começa na morte eu comecei a viver depois que eu morri inclusive existe um rito iniciático até hoje eu não posso entrar muito nos detalhes mas os nossos irmãos da maçonaria que é justamente viver essa questão do estou morrendo é feito de uma forma em que o adepto sinta realmente como se ele estivesse morrendo para que ele sinta a experiência do morrer não é o se vê de fora também é uma consequência eu tive uma experiência dessa bem recentemente e se vê de fora estava eu e minha esposa foi no meio da pandemia uma situação catastrófica de pandemia e está naquela clima ruim e aí um belo dia a gente estava na cama e aí cara foi como se eu estivesse quase dormindo mas eu assim eu consegui sair do meu corpo e meio que dar uma rodeada ali e ver o meu corpo de fora e aí eu voltei meio assustado não entendi nada contei para ela falei meu tive a sensação clara de que eu estava vendo nós dois deitados aqui nesse momento agora é isso você assustou você volta para o corpo porque quando você assusta o seu cordão de prata que é o que liga porque assim em termos de interface vou explicar já a morte mas em termos de interface você tem o hardware do pc não tem? tem as peças aí você vai ter algo que comunica o software com o hardware que é a interface certo? nós temos também a nossa interface o que comunica o nosso corpo físico com o nosso corpo espiritual é o corpo astral e nele está o cordão de prata quando você assusta ou tem uma visão ali você está desdobrado você tem uma visão você volta para o corpo muito rápido e aí você dá aquela sensação de aí que você solavanca sabe? a pessoa fala nossa eu senti que eu estava caindo geralmente é quando você tem uma experiência ruim no astral e o cordão de prata te puxa para o corpo só que você às vezes não lembra o que você estava passando porque quando você volta de lá para cá é como se você perdesse dados você perde dados você está em um outro plano da existência então quando você volta para o corpo a sua mente racional concreta não consegue lidar com o que você estava vivendo lá então você não lembra mas você viveu uma experiência lá a morte para mim é isso é continuidade a morte não tem não é fim é uma coisa cíclica as culturas antigas pagãs elas acreditavam nessa questão cíclica da morte então eu não vejo morte como fim hoje diferente do que eu vi ano passado acredito em sim existência pós vida e que mas não o céu ou o inferno não modulada pelo que você acredita por exemplo quem faz a sua realidade hoje é a sua consciência a conscienciologia ela prega que a sua realidade quem faz é a sua consciência na verdade se você fechar o olho por exemplo a sua vida vai ser diferente o mundo vai ser diferente para você o que você vai saber do mundo se você anula os seus sentidos a impressão de mundo também pode ser totalmente diferente então a tua mente ela que vai absorver e vai traduzir o mundo em termos de experiência então o que eu acredito que a realidade que eu vivo hoje é o que eu acredito e a realidade que eu vivo hoje é a mesma que eu vou viver depois que eu morrer claro que há alguns graus de diferença obviamente porque muda a forma de existir mas é basicamente isso então o que eu acredito hoje a minha consciência está absorvendo está armazenando quando eu morro eu vou para o mundo da consciência eu vou viver exatamente o que eu acreditava então eu acredito que quem acredita em céu e inferno vai viver algo parecido com o céu ou com o inferno depende do peso que ele tiver o umbandista que acredita em Aruanda ele vai viver em Aruanda o budista ele vai lá para o samadhi lá para o nirvana e o ateu o ateu fodeu não estou brincando deve ir para algum lugar também ou não ou só dormir ou só dormir eu acho que quem vai te dar essa vida pós-morte é exatamente as tuas crenças hoje exatamente a forma como você vive hoje não existe céu e inferno aliás inferno é uma tradução errada também o termo em hebraico Sheol que eles traduziram como inferno é simplesmente mundo dos mortos é como se fosse o Hades dos gregos não tem um chifrudinho ali os hebreus não acreditam em diabo e não acreditam em inferno até hoje os judeus se você chamar um rabino ele vai falar não a gente não acredita em inferno e nem em diabo e acreditam em Gilgulim tanto que existe um Sefer Gilgulim Hagilgulim escrito pelo Isaac Luria se não me engano o portal das reencarnações eles acreditam em reencarnação você acredita em reencarnação? sim plenamente você acredita nessa evolução das almas de que a gente vem aqui e aí tem que cumprir toda essa jornada cumprir não mas a gente vem experimentar pra reencarnar e ser uma versão mais evoluída até é, eu não acredito nos modos do espiritismo que diz que tem um modelo moral pra ser seguido enquanto isso você vai ficar reencarnando não é, que você ah, não fez certo vai voltar não, eu acho que a gente tá aqui pra experimentar e a hora que a gente já deu no saco com essa experimentação a gente chega pra outros planos de consciência entende? mas tudo é experimentação Deus vive nós somos janelas de Deus Deus vive através de nós a experiência que ele criou a gente não tem dualidade na Kabbalah nem nas tradições antigas nem na magia é como se nós fôssemos o todo porque veja só a concepção que o pessoal tem de Deus eu não entendo isso diz que Deus é infinito não é? Deus é infinito Deus é eterno Deus é transcendente além do tempo e do espaço Deus sabe de tudo se ele é onisciente ele é infinito Deus pra ser Deus ele é infinito isso é um princípio básico até Parmênides falava Deus pra ser Deus ele tem que ser infinito se algo é infinito não existe nada além dele porque se existe você e Deus se existe o Carlos se existe o Vic e Deus então Deus começa até um lugar e para em outro lugar onde começa o Vic é, cadê os intermediários nessa história? entende? então Deus não é infinito porque algo pra ser infinito não pode existir nada além dele então eu acredito que tudo seja o corpo de Deus tudo seja o sonho de Deus os hindus chamam isso de Lila o sonho divino então Deus sonha e interage com a própria criação adotando corpos humanos que somos nós em nenhum momento na sua pregação você não usa desse argumento de que no nosso templo ou comigo você vai encontrar um caminho pra... não o caminho é a pessoa eu só tiro o véu eu sou um facilitador a única coisa que eu faço é tirar o véu eu não fico pregando ah, você tem que andar assim eu falo existem esses véus mas você deixa claro que assim você pode ir pelo seu caminho se você quiser ir sozinho e beleza e beleza e é melhor que até me dá menos trabalho vai se fuder mais mas vai me dar menos trabalho então assim eu acredito nessa visão de que cada ser humano é um fractal de Deus vivendo e experimentando sua própria criação igual o... sei lá o Portinário pinta uma obra e aí ele ele tá vivendo aquela obra através de um personagem no quadro dele cara animal cara, perguntas rápidas aqui Big Brother realmente traz más energias é aquela coisa do equilíbrio, né eu acho que traz tinha que trazer era vergonha na cara porque você tá querendo assistir a vida da outra pessoa em vez de ver a sua isso tem consequências espirituais o universo tá de olho na gente o tempo inteiro você não tá valorizando a sua vida não tô dizendo daquela pessoa que faz uso recreativo tipo esporádico ah, vou assistir hoje uma daquelas pessoas que ficam vidradas que fala disso no dia a dia cara, o que o universo tá entendendo? você não quer viver a sua vida você quer viver a vida da Betânia do Juquinha então, eu vou te dar menos e aí pode reparar que as pessoas que mais consomem Big Brother são as que menos tem prosperidade e coisas na vida e propaga ali uma energia negativa com certeza jogo da discórdia com certeza é, o pessoal falou esses eventos fantasmagóricos que aconteceram no Big Brother aquele cara lá meio transformado eu fiquei sabendo de cima porque eu não assisto eu não uso meus olhos minhas janelas espirituais pra esse tipo de conteúdo mas, eu fiquei sabendo é, por que que isso acontece? você imagina você pega pega a tua casa você imagina que você começa a compartilhar na tua rede social a tua casa o tempo inteiro o tempo inteiro se pra não sei quantos mil seguidores você tem mas, pros teus seguidores aquilo já vai influenciar o comportamento da tua casa sim porque você tá mostrando então as pessoas estão emanando ondas psíquicas lá pra dentro elas estão comentando de você elas estão jogando energias agora você imagina uma casa onde milhões de pessoas assistem o tanto de energia psíquica que não tá sendo indo pra lá 24 horas por dia exato então eventos sobrenaturais paranormais vão acontecer lá dentro porque tem uma onda psíquica muito forte emanando pra lá muita energia muita energia muitas egrégoras diferentes emanando energia que foda quanto você acredita em signos ascendentes signos essas coisas se for a ciência astrológica original astrologia que tem inclusive escolas de astrologia de níveis de educação de primeiro mundo aqui no Brasil que vem dessa linhagem babilônica depois Grécia Roma se for nesse sentido astrológico de realmente educacional saber calcular um mapa astral quadratura saturno retrógrado todos esses movimentos aí eu acredito porque na própria magia a gente usa essa força dos planetas pra canalizar alguns tipos de energia e você já fez mapa qualquer coisa você entende? não eu não sou entendedor profundo de mapa astral mas eu tenho os meus assessores do templo que cuidam quando alguém vem com essa demanda a gente repassa pra eles então é algo que tá lá é mas quando quanto esse negócio tipo portal que você hoje tem que sair de amarelo porque imbecil não sei o que retrógrado é imbecil agora existem sim influências tudo influencia o macro e o micro tá relacionado a matrix ela é um todo ela não funciona nós não funcionamos de forma isolada então eu acredito sim que os planetas tem funções energéticas aqui na nossa na nossa densidade física não conseguimos medir isso porque não estamos no tempo ainda disso não sei se algum dia a ciência vai vai desenvolver algum estudo sobre isso não sei se algum dia ela vai ter competência pra isso eu sei o que eu vejo no meu dia a dia e eu sei que não vai chegar não vai não vai vida inteligente em outros planetas você acredita? também sim com certeza inteligente não vida sim sim vida inteligente acredito sim acredito isso já deu muita polêmica o próprio Alistair Crowley recebe a comunicação de lã aquele cabeçudinho que parece um grey e ele escreve no prefácio de um livro da Blavats que é a doutrina secreta o próprio Alistair Crowley que é quem traz a luz de Telemann que a gente nós somos celemitas no templo igual o Raul Raul também o Paulo Coelho ele recebe essas comunicações eu acredito em entidades extraplanárias que se comunicam conosco não necessariamente através de espaçonave porque o que acontece é o seguinte quem visita a gente com nave espacial de metal é ser atrasado tá? é a mesma coisa que uma Porsche é a mesma coisa que uma Porsche então se o cara tá precisando de nave espacial eu não acredito muito mas se existem né? que nem eu conversei uma época que eu fiz uma entrevista lá no meu podcast com o Edson Boaventura sim já veio aqui já veio aqui então cara fuçado USP Unicamp tá sempre apresentando projetos cara se vieram em espaçonaves eu acho muito atrasados porque um ser realmente espiritual que já evoluiu bastante ele não tem nem mais corpo físico é só só através da energia mental segundo o Edson ele tem fragmentos de nave é então acho perigosíssimo isso porque os caras ainda não tem muito ainda avanço espiritual esses caras não eu lembro do filme do Interestelar do Christopher Nolan clássico que o amor ele faz um short cut a divisão das dimensões é maravilhoso e eu acredito nisso que a mente ela é muito poderosa se você fez uma projeção pra fora do teu corpo você pode fazer uma projeção pra outro planeta e se comunicar com os seres de lá muitos guias que são incorporados nos terreiros de um bando são entidades extraplanárias que as vezes se apresenta como um preto velho pra ter uma linguagem de comunicação uma interface ali pra poder se comunicar então eu acredito sim plenamente já vivi experiências do tipo meu pai era fotógrafo desde muito jovem trabalha até hoje na Câmara Municipal fotografo os políticos ele tem acesso a esse pessoal lá e quando muito jovem ele fotografou algumas imagens do céu de São Paulo que faziam realmente vórtices de energia no céu ele mandou pro ITA pro Instituto de de tecnologia aeronáutica nunca devolveram as fotos dele nunca deram um veredito e nunca falaram o que que era ele mandou os negativos pro ITA e aquilo nunca voltou então eu acredito que não é tudo isso que se fala mas eu acredito que existe uma porcentagem de verdade legal a gente tem um lance aqui que chama curtograma curtograma já fez? nunca já foi no psicólogo? já já foi muito um negócio que eu aprendi na psicologia que é assim você dividir em colunas coisas que você faz e que você acredita que seja bom e coisas que você não faz que precisa melhorar então pensa assim uma tabela de duas colunas simples do lado esquerdo coisas que você não faz e gosta e do lado direito coisa que você faz por que isso? o esquerdo do lado que não gosta e o direito que gosta? não tem acho que não tem tem sim tem tem é uma forma de autoconhecimento a gente fala como o lado direito o lado da misericórdia da abundância o lado esquerdo o lado da rigidez da disciplina e a gente não gosta da disciplina coisas que você vamos lá coisas que você não faz e coisas que eu faço coisas que você não faz e gosta muito coisas que eu não faço e gosto muito não tem feito não tenho feito muitas coisas que eu não tenho tempo é normalmente é isso viagem principalmente contato com praia com natureza com mata com gruta com caverna eu acho que são os anseios de todo mundo coisas que eu faço e não coisas que eu gosto e não faço é comer livremente sem culpa sem e hoje por estar na internet eu tenho que manter um modelo porque afinal de contas eu represento mais religiosidade mais espiritualidade eu não posso chegar aqui com 300 arrobas então eu tenho que chegar num corpo saudável eu tenho que transparecer saúde então em nome disso em nome do meu público também eu tento me controlar mas houve uma época que eu deslanchava na comida não vou ser hipócrita tenho saudades também sim é isso é viajar é curtir mas eu acho que não é que eu sinto falta no fundo eu entendo o peso da responsabilidade e que você não gosta e faz por obrigação cara isso tem muita coisa coisa que eu não faço e gosto coisa que eu não gosto e faço por obrigação tem algumas coisas que são lá do tempo que eu não posso falar porque entra na questão religiosa e espiritual processo eu acho que a pessoa é processo mas tem coisas também que eu acho que a pessoa tinha que se ferrar e eu não deixo eu sou muito paterna assim eu não gosto disso em mim e eu acabo fazendo não vou entrar nos detalhes mas é mais ou menos isso e eu não gosto de ter que aceitar engolir sapo da sociedade o tempo inteiro sem poder me expressar de forma livre na internet a internet vem sendo podada principalmente com o governo atual eu já tive essas situações que eu falei com você antes do podcast de censura dos meus conteúdos por quem está hoje lá no poder então é coisas que eu tenho que aceitar mas não gosto as respostas ah e outra coisa eu tenho que aceitar também o nível de alfabetização de analfabetismo funcional do país hoje com 35% de pessoas que não leem não se informam e acabam vindo com patadas com pedradas na internet pra cima de mim porque não se informam tanto menos não gosto mas tenho que aceitar as respostas ácidas e irônicas as que você dá normalmente lá nos seus comentários é por isso é por isso não dá pra tratar com educação tem uma hora que se eu tratar com educação eu acabo legitimando o discurso dessas pessoas e acabo às vezes virando o que eu não quero ser que é só mais um a diferença do Vicky é justamente falar a verdade e às vezes pra falar isso eu tenho que ser um pouquinho mais rude coisas que você gosta e faz ah o templo é meus bichos agora eu tô com uma King Negritos uma mexicana uma cobra mexicana em casa uma cobra é cara eu gosto bastante eu tô indo pra Minas agora lá no Jibóias Brasil buscar uma Jibóia Arco-Íris da Caatinga é gosto gosto dos meus bichos gosto do templo gosto da minha Harley Davidson de sumir você faz parte de um um clube de motoclube nós temos o Escomungados fica aí o convite pra quem quiser participar e bom é isso e que você não gosta gosta de jogar com a Raquel de vez em quando um videogame a gente fica horas jogando e que você não gosta eu tenho uma vida o pessoal acha que eu vivo a espiritualidade de 24 horas não existe isso você não gosta e não faz não gosto e não faço é né essa questão de demanda com pessoas inocentes com crianças isso aí eu não faço não tem né não aceito hipocrisia odeio hipocrisia não gosto e não faço e não assumo meias verdades só porque elas são bem aceitas socialmente não gosto e não faço é isso e uma música que tenha marcado sua vida assim que é cara a música que você leva que te traz uma uma memória afetiva puta a música que você tem que condensar ali cara sua sua história com essa só pra você ter tempo de pensar essa música a gente alimenta uma playlist no Spotify com a música de cada convidado e através dessa música a gente consegue conhecer um pouco mais sobre você também puta que responsável agora você fudeu mais ainda a música diz muito diz muito ela sintetiza a gente né tá posso ser que eu me arrependa porque eu sou um homem de muitas músicas né eu cresci com rock naturalmente mas seria Simple Man do Leonard Skinner tem uma música legal desse Simple Man Simple Man o que que ela te traz heal it up da Concrete Blonde ah mudou já heal it up da Concrete Blonde pronto o que que ela te traz o que que ela te traz energia fogo não é pela letra não é é pelo por algo que tá além é por algo que é transcendente ali heal it up da Concrete Blonde tem uma memória afetiva mas posso falar outras também só pra pode mas não vai entrar na playlist é heal it up da Concrete Blonde mas eu gosto da Maria da Blonde que todo história eu coloco eu gosto do Simple Man do Leonard Skinner eu tenho esse rock 60 70 80 90 eu gosto de tudo praticamente então Deep Purple também Enia Perfect Strangers do Deep Purple adoro uma boa trilha sonora é White Snake pode pôr qualquer coisa aí que eu ouço animal cara é isso só tenho a agradecer obrigado pelo convite parabéns pelo espaço maravilhoso pela estrutura compartilhado obrigado obrigado deixa suas redes sociais pra quem nos segue ainda como as pessoas te acompanham nós temos também aproveitando pra divulgar os eventos nós temos o curso de Kabbalah Financeira pra quem quer usar Kabbalah esse berço místico do judaísmo que tem tanto a acrescentar e várias personalidades utilizam esse sistema no dia a dia então Ashton Kutcher Demi Moore Madonna Madonna é kabbalista né vive falando de Kabbalah nas músicas financeiro? é Kabbalah Financeira que é mais voltada pro lado material que as pessoas estão precisando no momento o próprio Joseph Safra que foi um cara que incentivou muito a literatura rabínica e kabbalista aqui no Brasil com grandes escolas com grandes bibliotecas com esse acervo pra quem quiser aprender realmente a evoluir na vida financeira com a Kabbalah a Kabbalah é algo que serve tanto pro lado espiritual pro lado amoroso e pro lado financeiro também porque algo que é espiritual algo que é verdadeiro tem que servir pra todos os setores não só pra algo exclusivo né e a Kabbalah se destina a isso temos também além do curso de Kabbalah Financeira o rito de Paimon né Dani que acontece agora no dia 23 magia salomônica que já estamos na segunda aula pra você que quer entender a magia aprender como se faz uma evocação com segurança com consagração utilizando o triângulo evocatório círculo fenomênico temos a aula de magia salomônica e tem mais alguma coisa né acompanha os stories as redes sociais vão estar na descrição pode pôr na descrição sim é Vicky underline vanilha underline oficial cuidado com os perfis fakes tá cara não perguntei por que Vanilla Vanilla é por conta do filme do Vanilla Sky puta pensei nisso sério mesmo não vai ter nada a ver mas Vanilla eu me lembro do filme Vanilla Sky sim do Tom Cruise é o primeiro lugar por conta disso ele tem perde a face tem uma questão de Matrix tudo isso realidade dos sonhos o quanto a gente não aceita a realidade verdadeira Vicky de Vitor mas tem uma questão da cabalística numerológica também e Vanilla é por conta de um incenso de Vanilla que o Crawley utilizava nas suas evocações para algumas deusas entidades femininas como Ishtar como Nuit ele chama Nuit Babylon depende do viés por onde você vê o ritual ele utilizava algumas essências de Vanilla então atrai uma questão de deusa de sagrado feminino eu sou muito andrógeno muito feminino fazia drag inclusive eu tenho essa personagem feminina minha essa persona feminina então Vanilla por conta dela então Vicky e Vanilla animal é isso obrigado obrigado gente toda a arabá parabéns aí pelo espaço tá lindo tá maravilhoso e sucesso é isso aí e você se não se inscreveu se inscreve deixa o like deixa o comentário curta o carnaval obrigado e até o próximo plugado podcast grande abraço valeu fui e aí e aí e aí e aí